Bom dia, bom dia! Meu nome é Ricardo Arioli Silva, eu sou agrônomo e produtor em Campo Novo do Paracis, aqui no estado de Mato Grosso. Atualmente eu tenho a honra de presidir a Comissão Nacional de Fibras, Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. É com grande satisfação que eu dou as boas-vindas então aos participantes e palestrantes do nosso seminário Oportunidades Internacionais e Desafios do MED para o Aumento da Produção dos Pulses no Brasil. Hoje, dia 10 de fevereiro, se comemora o Dia Mundial dos Pulses. Pulses é o nome dado àquelas sementes secas de leguminosas que nós utilizamos na nossa alimentação. No Brasil, os pulses são representados principalmente pelos diversos tipos de feijões, também pelo grão de bico, gergelim, a lentilha e a ervilha. Diante da sua importância para a alimentação, a FAO, que é o Braço para a Alimentação e Agricultura da ONU, tem considerado os pulses como alimentos relevantes e estratégicos para o combate da fome no mundo e também tem estimulado seu consumo. A CNA está acompanhando os mercados nacional e internacional de pulses, todos com ótimo potencial. O objetivo da CNA é dar suporte a novas oportunidades para o produtor rural do Brasil. Então, organizamos esse seminário que vai reunir representantes do seu objetivo e do governo para apresentar e discutir esse novo mercado que é recheado de boas oportunidades. O evento será dividido em dois painéis, com a duração de uma hora e 20 minutos cada um. No primeiro painel, vamos discutir as oportunidades no mercado internacional. No segundo painel, vamos discutir os desafios domésticos a serem superados para o atendimento dos mercados internos e externos. No primeiro painel, convidamos os nossos ativos agrícolas, que são representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um mapa, né? Os dois adidos, o sediado na China e na Índia, e também a nossa superintendente de Relações Internacionais da CNA, para apresentarem oportunidades no mercado internacional dos pulsos. Os pontos de discussão serão quais as culturas que têm maior potencial de crescimento, quais as exigências desse mercado, e onde o produtor brasileiro, seja ele grande, médio ou pequeno, pode encontrar orientação, capacitação, planejamento e apoio à comercialização para atingir esses mercados. No segundo painel, vamos discutir os desafios do aumento da produção de pulsos no Brasil. Os pontos de discussão serão o caso de sucesso da organização regional para o registro de novas cultivares, e como o mercado de pulsos tem crescido aqui no estado de Mato Grosso. A transferência de tecnologia e a formação profissional de produtores e técnicos, e a ampliação do suporte fitossanitário para pulsos e o registro de novas cultivares no Brasil. O Brasil tem se destacado mundialmente na produção de grãos. Entretanto, quando falamos de pulsos, nem aparecemos no ranking de produção e do comércio mundial. Mas as culturas como grão-de-bico, feijão-mungo e algumas ervilhas, têm um mercado mundial interessante e que pode ser aproveitado pelo produtor brasileiro. E também podem ser usados na segunda safra, na terceira safra, e diversificando a produção das propriedades e aumentando a renda dos produtores. Sem mais delongas, então, vamos abrir a discussão do nosso primeiro painel sobre as oportunidades internacionais para pulsos. Em 2020, o mercado de feijão trouxe um novo ânimo para os produtores, que aumentaram a produção. Com a pandemia, os brasileiros voltaram a aumentar o consumo de feijão com a alimentação em casa, e o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo também ajudou. Aumentamos a produção nacional em 2020 para 3,2 milhões de toneladas, o que foi 6,8% acima da produção em 2019. Para o mercado internacional, é direcionado apenas 5% para a produção nacional de feijão. A produção brasileira tem sido norteada pelo tamanho do mercado doméstico brasileiro, que, de 2019, se reduziu em 13%. Estamos comendo menos o nosso tradicional feijão. Então, fica claro que, para esse mercado de feijão voltar a ser atrativo para o produtor brasileiro, é necessário participar mais do mercado internacional. Mas será que nós estamos produzindo feijão que o mercado internacional tem interesse? De certo ponto, já respondo que nós estamos começando. Quando nós detalhamos as oportunidades e as exportações brasileiras, observamos que outros feijões, como o Vigna, Mungo ou Radiata, apresentaram um crescimento expressivo. Em 2016, essa classificação de exportação mostrou apenas 5% do total exportado. Agora, em 2020, ela passou a 32% da classificação de outros feijões que exportaram. Nos últimos dois anos, esse mercado tem crescido 150% ao ano. No caso do grão de bico, as exportações brasileiras, apesar de menores que as importações, ou seja, o Brasil é um importador líquido de grão de bico, tiveram um crescimento expressivo agora em 2020 de 454% e atingiram 336 toneladas. Os principais compradores mundiais de grão de bico são o Egito, o Paquistão e a Índia, que representam 62% do total do mercado. Então, para apresentar e debater as oportunidades internacionais para esses novos feijões e outros pulsos, nós convidamos o Adido Agrícola do Brasil na Índia, o Dalci Bagolin, o Adido Agrícola do Brasil na China, o Jean Manfredini, e também a nossa Superintendente de Relações Internacionais aqui da CNA, Alígia Dutra. Então, de pronto, eu gostaria de passar a palavra para o Adido Agrícola do Brasil na Índia. Ele vai falar sobre as iniciativas do governo brasileiro, do mercado indiano de pulses e as oportunidades para a agricultura brasileira. Dalci, a bola está contigo. Bom dia, Arioli, bom dia, ouvintes. Agradeço muito o convite da CNA para participar desse importante evento, para a gente falar aqui sobre o potencial do mercado de pulses indiano para o Brasil. Quando a gente fala de pulses, a Índia é um país de destaque, a Índia é o maior produtor, consumidor e importador de pulses. Mas que pulses são esses, afinal de contas? Os dois pulses mais importantes aqui na Índia são o grão de bico e o guandu, o feijão guandu, que é um pouco desconhecido no Brasil. Esses dois produtos aí representam dois terços, praticamente 60% do consumo e da produção local. Outros dois produtos importantes aqui são o feijão mungo, tanto o feijão mungo preto, que é conhecido como urádio ou black matte, e o feijão mungo verde, mungo. Esses dois produtos respondem por mais 20% aí do consumo. E o restante é dividido entre lentilhas e ervilhas e os feijões, de uma forma geral. Fazendo um retrospecto aqui da produção indiana de pulsos, eu acho que é importante para a gente entender o contexto onde a gente está nesse momento, a Índia, ela vinha, a gente pode separar a história em dois períodos, antes de 2017 e depois. Antes de 2017, a produção indiana era baixa, em torno de 15 a 16 milhões de toneladas, o consumo vinha aumentando, e justamente no ano de 2015 e 2016 ocorreram duas secas muito fortes aqui. Aqui a Índia depende muito das chuvas de mansões, que concentram as chuvas no período curto do ano. Então, essa chuva chega um pouco tarde, bagunça todas as janelas de plantio, então é uma cultura, e o contínuo de pulsos é todo sequeiro, então é uma cultura que depende muito da chuva. Esses dois anos teve uma forte seca, o que fez com que o preço dos pulsos aqui subissem 50% nesses dois anos. O governo ficou tentando, porque o governo é muito sensível aqui à inflação de alimentos, tem uma vasta população bastante pobre que depende desses alimentos. Então, o governo saiu pelo mundo, o governo indiano, procurando pulsos, comprando de quem podia, fazendo acordos, memorando os entendimentos com países da África, com cotas tarifárias, para estimular eles a produzirem pulsos. Foi na época também que o Brasil teve visitas oficiais na Índia e foi muito falado sobre pulsos. Na verdade, o Brasil começou a conhecer o nome pulsos nessa época. Então, quando as autoridades voltaram para o Brasil e começaram a divulgar, então, que havia um potencial de o Brasil ser um grande fornecedor de pulsos para a Índia. O que ocorre é que, em 2017, as chuvas normalizaram e, por força desse estímulo, que teve aumento de preço interno, uma série de fatores, a produção de pulsos indiana aumentou. Ela passou da fase de 15, 16, 17 milhões de toneladas para 23 milhões de toneladas. E, desde então, ficou mantido nesse patamar de 23 milhões de toneladas. Bom, isso é em relação à produção. Vamos falar um pouco do consumo. O consumo de pulsos na Índia, a gente pode dizer que está, de uma certa forma, estagnado. Essa estagnação vem de dois fatores. O primeiro é a alta no preço que ocorreu em 2016-2017, que, até agora, esse preço subiu e não retornou. Então, a população mais pobre tem mais dificuldade de comprar pulsos. Apesar dos programas do governo que distribuem alimentos, eles focam mais em arroz e trigo, não tratam em pulsos. Esse ano, eles distribuíram, por três meses, grão de bico. Mas, esse programa, infelizmente, terminou. E outro fator é que, a população de maior renda, a classe média que está emergindo, a população que está se urbanizando, ela prefere utilizar esse aumento de renda para consumir proteínas de origem animal. Então, o consumo de frango aumentou 5% a 7% nos últimos anos, o consumo de lácteos também. Então, isso é um fator que mostra uma certa estagnação no mercado. Mas, por outro lado, a gente tem fatores de aumento de expansão de demanda. Um fator é o crescimento vegetativo da população. Então, a previsão é que a China, em breve, ultrapasse, a Índia ultrapasse a China como o país mais populoso do mundo, atingindo aí um bilhão e meio de pessoas. E também há um crescente uso de pulses em produtos processados, de forma a agregar mais valor, aumentar o nível proteico, melhorar o valor nutricional dos alimentos. Por exemplo, a utilização de feijão-ungo para produzir uma proteína que substitui o ovo, o uso de farinhas de pulses, farinhas mesmo para fazer pão, para fazer biscoito, para fazer bolos. Então, a gente pode acreditar, sim, que haverá um aumento crescente do consumo de pulses na Índia. Então, a pergunta que se faz é uma pergunta até cabível, considerando o atual quadro de consumo de 25 milhões de toneladas, 25, 26 milhões de toneladas, a atual produção de 23 milhões de toneladas, a pergunta é, estaria a Índia atingindo a eficiência, impulses, de forma a não depender mais do mercado externo? Bom, para responder isso, a gente tem que verificar um pouco como é o potencial da Índia de continuar expandindo a sua produção. Um fator crítico aqui na Índia na produção de pulses é a produtividade. A produtividade é muito baixa, a produtividade média está em torno de 750 quilos de pulse por hectare. Vejo que é realmente um patamar muito baixo. Então, a primeira ideia que vem à cabeça é que, bom, falta tecnologia, vamos aumentar a tecnologia, e isso com certeza vai aumentar. Isso não é tão simples assim, tecnologia já existe. A Índia tem o ICAR, que é o órgão equivalente à Embrapa, tem um instituto internacional aqui, o ICRISAT, ambos estão pesquisando muito novas variedades, todo ano são lançadas áreas com foco em resistência seca, com foco em maior produtividade. Então, até existem. O problema é que as áreas utilizadas para pulses são áreas consideradas marginais. a Índia tem uma grande política agrícola que beneficia o cultivo de arroz, de trigo, de cana-de-açúcar e de algodão. E os pulses, apesar de ter preço mínimo, apesar de ter compras governamentais, isso corresponde pouco, considerando o conjunto da política agrícola indiana. Então, o que ocorreu desde 2017 para cá foi um aumento de área, mas isso também está atingindo o limite, porque não existem muitas áreas para expandir. A Índia já ocupa 60% da sua... A área do país já é utilizada em agricultura, contra 7%, 9% do Brasil. Então, não tem mais muito como expandir a área. A única alternativa seria substituir outras culturas. Por exemplo, substituir a cultura do arroz, que é toda irrigada por submersão, que está ocasiando graves problemas hídricos aqui de esgotamento hidratal. Porém, essas reformas não são fáceis. O governo está desde o ano passado, de setembro, tentando... Ele aprovou algumas leis que são para modernizar a agricultura indiana, tornar ela mais aberta ao mercado, que dá mais liberdade aos produtores a vender os produtos para quem quiserem. Os produtores estão acampados aqui ao redor de Delo, tem mais de 10 mil acampados aqui desde setembro, protestando contra essas leis, que na nossa visão saem em benefício dos produtores. Então, reformas aqui dessa magnitude que vão fazer com que os produtores deixem de plantar arroz e ter equipado sem a plantar puças não são tão simples e tão fáceis. Então, a gente acredita que a Índia vai continuar importando um percentual aí da sua demanda. Isso, então, abre, sim, um espaço para o Brasil expandir a sua participação. Quando a gente pensa nas importações indianas, mais ou menos 3% dessa importação, os 75% são de produtos que o Brasil não tem, ou seja, não tem para exportar lentilhas, ervilhas, feijão gandu e atualmente o Brasil ainda não tem, mas pode ter no futuro o grão de bico. Então, esses 25% que sobra são feijão mungo preto, feijão mungo verde e os feijões, de forma geral, com destaque aí para o feijão rajado, que é um produto que tem um valor agregado muito bom, tem uma boa penetração aqui na Índia. Quando a gente analisa as exportações do Brasil para a Índia, a gente vê que até 2018, o Brasil praticamente exportava só feijão calpi para a Índia. E o Brasil hoje responde por 70% do que a Índia importa de feijão calpi, isso é fornecido pelo Brasil. Então, dificilmente o Brasil vai conseguir aumentar muito mais a exportação de feijão calpi. Então, o grande foco, a grande oportunidade que existe é exatamente nos outros feijões, feijão mungo preto, mungo verde, e feijão rajado e outros feijões fazelos. Então, isso teria aumentado, teria aumentado ao longo dos últimos anos. O ano passado fechou com mais ou menos 60% de feijão calpi, e o restante dividido entre o feijão mungo verde, basicamente, para que o feijão mungo preto, as produções são muito pequenas ainda, e o feijão rajado. Analisando um pouco, então, esse é o quadro, depois a gente volta um pouquinho para fazer um fechamento sobre as oportunidades, mas falando um pouquinho dos requisitos fitossanitários. A gente tem um quadro muito favorável ainda nesse aspecto, todos os pulses praticamente estão com o mercado aberto, do ponto de vista fitossanitário, com exceção da lentilha, mas o Brasil não tem lentilha para exportar atualmente, então isso não é um problema. O gergelim, embora tecnicamente não seja um pulse, mas é uma das colheitas especiais, foi um produto que a gente conseguiu abrir o mercado em janeiro do ano passado, e o Brasil exportou para a Índia 17 milhões de dólares o ano passado, foi uma exportação bem expressiva, não exportou mais porque não tinha mais gergelim no Brasil, então, realmente, é um mercado que se abriu, que é de bastante destaque. Ainda em termos fisiosanitários, o Brasil atualmente tem um produto de suprimento, de brometo e de metilo para fazer o tratamento fitossanitário para exportação, a gente conseguiu que os embarques no Brasil, até final de fevereiro, eles possam ter o tratamento com brometo e metilo aqui na chegada, no porto, aqui na Índia, então isso permite manter o fluxo de exportações até que o nosso suprimento de brometo retorne ao normal. Outro fator importante também é os limites de resíduos. A Índia tem um limite de resíduos para glifosato muito, muito baixo, e, então, é importante que os produtores tomem muito cuidado utilizando os produtos que são registrados na dose certa, no período certo, para evitar resíduos que são detectados aqui na hora da chegada e que causam um transtorno enorme, tanto para os exportadores quanto para os importadores. E um outro ponto que a gente está trabalhando bastante aqui é uma exigência nova da Índia de que os produtos que chegam no Brasil são 24 culturas do mundo inteiro, essa regra não é apenas para o Brasil, para todos os países, que os produtos têm um certificado não-AGM, inclusive produtos que nem existe o AGM para eles, como, por exemplo, o feijão calpi. Então, esses produtos vão ter que vir com o certificado. O MAPA está analisando a melhor forma de atender essa demanda indiana. A gente está trabalhando aqui muito forte na Índia, junto com as outras advogadas agrícolas, junto com os outros países, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Austrália, para tentar reverter essa norma, porque ela é totalmente contrária à ciência, contrária ao comércio, mas, infelizmente, é o que tem. A gente tem que, se não for possível reverter, a gente tem que achar a melhor forma de atender ela. Então, eu gostaria de dizer que os pulses têm um papel muito de destaque no comércio bilateral Índia-Brasil. Apesar de não representar... Ainda é uma pauta muito concentrada em óleo de soja e açúcar, os pulses têm crescido. E os pulses têm um diferencial em relação a outros produtos que querem entrar no mercado indiano, que é a inteligência. A grande dificuldade de colocar produtos novos do Brasil na Índia é a falta de conhecimento mútuo. A falta do mercado indiano por parte dos exportadores, a falta de conhecimento dos produtos brasileiros por parte dos indianos. E, nos casos do pulse, a gente não tem esse problema, porque já existe uma história de comércio bilateral. Então, os exportadores brasileiros, eles conhecem quais são os importadores indianos, quem eles podem confiar, quais são os problemas que existem, que naturalmente existem nesse comércio, como funciona a questão portuária, a questão doaneira. Então, a gente tem toda uma inteligência de mercado que funcionou bem para... que foi construída em cima do feijão calpi, mas que servem da mesma forma para os outros feijões. Então, acho que isso é um diferencial muito grande para a gente conseguir ocupar espaço nesse mercado. E a grande barreira para a gente conseguir realmente aumentar as exportações são a falta de disponibilidade de pulses no Brasil. Então, a brasileira de pulses ainda é muito concentrada na prática do doméstico. Então, alguns pulses são produzidos para... Mas ainda... Quando o Brasil dispõe de pulses, a Índia, às vezes, não está com o mercado aberto e vice-versa. Por exemplo, um mercado que é... O feijão mungo, por exemplo, ele é um mercado bastante regulamentado, tem uma cota, os importadores têm que aplicar uma cota e o ano passado a Índia demorou muito para liberar essa cota. Então, quando liberou em dezembro, existia uma grande demanda por feijão mungo do Brasil, mungo verde, por parte dos importadores. O Brasil tinha oferta, querendo vender, mas o mercado não estava aberto. Quando o mercado abriu em dezembro, o Brasil já tinha vendido esse feijão para outros países, não havia mais disponibilidade. Então, da mesma forma, o volume que o Brasil dispõe hoje de feijão mungo preto, mungo verde, feijão rajado, ainda é pequeno para a gente conseguir ocupar um espaço maior na pauta de exportações. Quando a gente considera o que a Índia importa só desses produtos, são cerca de 600 mil milhões de toneladas. O Brasil, 600 mil toneladas. E o Brasil exportou apenas 60 mil nos últimos três anos. Então, a gente tem um espaço grande para crescer, considerando o quadro do que a Índia importa atualmente, mas é preciso que os produtores e o setor exportador como um todo se organizem para aumentar a disponibilidade de produto. E isso é interessante para o produtor porque ele passa a ter mais opções. Ele consegue diversificar mais a sua produção e, portanto, diminuir o risco. Quanto mais diversificada a produção, é menor o risco. Então, era isso que a gente tinha para apresentar de uma forma geral sobre o mercado de pouces da Índia. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. E, em 2019, junto com a Famato, a Famato organizou uma missão técnica lá, principalmente para conhecer startups, mas também tivemos uma apresentação lá dos cursos do Mato Grosso para alguns compradores indianos. Excelente. A Índia é um mistério, a independência foi em 1947, 300 milhões de habitantes na época e importava quase tudo que consumia. agora, em 2020, são 1 bilhão e 300 milhões e ela é praticamente autossuficiente em tudo que precisa, a não ser por essas questões das monções que o Dalcy falou. Então, tem um outro detalhe que eu aprendi com o Marcelo que é um especialista em mercado também de feijões e pulsos, que nós temos a oportunidade na Índia de ver se houve a frustração de safra lá, por causa das monções, e tomarmos a decisão de plantar aqui no Brasil, na nossa segunda safra, principalmente no Centro-Oeste, para daí, então, atender o mercado exatamente nos anos onde eles têm problemas de produção. O Dalcy vai voltar conosco aqui na hora do debate, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas oportunidades de Brasil e Índia na questão dos pulsos. Avançando, então, na programação, nós vamos passar a palavra para o Jean Manfredini, o nosso adido agrícola do Brasil, lá na China, ele vai compartilhar conosco agora as principais oportunidades de negócios, os desafios que precisamos superar para atender o mercado chinês de feijões e pulsos. Seja bem-vindo, Jean, a palavra é sua. Bom dia, Ricardo, bom dia, Lígia, bom dia, amigo Dalcy, obrigado pelo convite por participar desse evento. A China, não é coincidência, a China e a Índia estarem nesse evento de hoje, são os dois países mais populosos do mundo hoje, China ainda é o país mais populoso, tem um grande consumo de leguminosas ou pulses, não se compara ao consumo indiano, mas ainda assim tem um grande consumo, é um grande produtor também, as variedades consumidas aqui, elas diferem de certa maneira do que é consumido na Índia, há muito consumo de, por exemplo, feijão azuki, mungo, eu vou considerar o gergelim como um pulse e toma liberdade como veterinário, acho que eu tenho essa liberdade de incluir o amendoim aí. A produção hoje chinesa das leguminosas, leguminosas, ela encontra uma competição interna aqui na China, a China tem como política o aumento do consumo do cidadão chinês, o aumento da qualidade de vida do cidadão chinês e, por consequência, a melhoria da base da dieta desse cidadão e com o aumento da renda o chinês está aumentando também o seu consumo de carne. A China, com vistas a sempre procurar a segurança alimentar e um dos princípios da segurança alimentar que a China persegue é o de produzir a maior parte do que ela consome internamente para que ela possa produzir essa carne ou chegar próximo, tentar chegar próximo dessa autossuficiência nas carnes ou parte das carnes no quina e frango ela precisa produzir grãos, principalmente soja. Esse aumento do preço mundial da soja, da saca da soja está pressionando, está causando uma disputa por terras aqui na China, então a soja de certa forma está deslocando a produção de outras leguminosas das pulses e isso pode gerar uma tendência de aumento da necessidade de importação aqui na China. Independentemente disso, o que nós temos em termos de negociação com a China? Bom, o Brasil hoje não exporta nenhum, não tem protocolo para exportação de nenhuma leguminosa, nenhuma pulse para a China, à exceção da soja que não entra nesse grupo, por ser uma oleaginosa. Nós, no entanto, negociação para algumas variedades, nós temos a mais antiga delas é o Calpi, na época, em 2015, isso, o setor produtivo identificou que o mercado chinês era um mercado potencial para o Calpi, então, esse processo teve início, a análise de risco está em andamento ainda, depois de idas e vindas de questionamentos adicionais pelos chineses, e ainda não teve fim. Nesse decorrer de tempo, de 2015 para cá, outras pulsos entraram na mesa de negociação, e cabe aqui mencionar o gergelim, gergelim que acho que é o produto com o maior potencial aqui para que nós possamos exportar para a China, a China é um mega importador de gergelim, um mega consumidor de gergelim, hoje deve estar importando em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de dólares de gergelim, o amendoim, que a China deve importar hoje em torno de 200, 250 milhões de dólares. Ambos produtos estão em negociação, estamos em negociação com a China para exportação de ambos produtos, e eu diria que o que está mais adiantado hoje é o gergelim. Recentemente, a China, depois de analisar um extenso questionário que o Ministério da Agricultura brasileiro respondeu, ela, há alguns dias, nos apresentou uns questionamentos adicionais que estão agora sob análise dos nossos colegas em Brasília e estamos fazendo pressão para que, se possível, der tudo certo, a gente chegue a uma aprovação de protocolo ainda este ano e, se tudo correr muito, muito bem, poderíamos até aproveitar a safra brasileira que, se o ganado, acontece em agosto aí no Brasil. eu estou sendo extremamente otimista nessa minha ponderação. Além de gergelim, amendoim e feijão calpi, nós temos também, nós iniciamos agora, acabamos de iniciar o processo para os feijões comuns, fazer os vulgares, estamos iniciando a resposta do questionário para a análise de risco de pragas e, acho que o mungo, se não me engano, o mungo é o próximo da fila. O que nós temos hoje de problema para que essas análises aconteçam? A maior parte dessas análises é feita da análise desses pulses e de outros produtos de origem vegetal brasileira que o Brasil tem interesse em exportar para cá, eles são feitos pelas mesmas pessoas, mesmos técnicos chineses, então eles acabam disputando espaço na mesa do técnico chinês. Esse é um problema recorrente que nós temos não só na área vegetal, como na área animal, em que nós temos que priorizar, apresentar a lista de prioridade para as autoridades chinesas para que se decida quais serão os primeiros a serem aprovados. Mas, de qualquer forma, eu entendo que as pulses brasileiras têm um grande potencial aqui na China, notadamente, eu elencaria em primeiro lugar o gergelim, em segundo lugar me permitam colocar o amendoim e em seguida demais feijões para os quais, especificamente feijão, eu sugeriria ao setor que priorizasse quais são as espécies, quais são as variedades de feijão, gostaria de acessar primeiro aqui no mercado chinês. Muito bem. Terminaste, Jean? Sim, sim. Está ok. Está aí uma boa demanda, então, para a CNA, através da capilaridade que o sistema sindical tem. Eu gosto de falar muito nisso, porque o sistema sindical tem uma capilaridade fantástica, eu diria que sem demérito a qualquer outra associação ou instituição de representação de produtores, mas essa capilaridade da participação do produtor no sindicato rural, dos sindicatos, nas federações de agricultura, da federação na CNA, das federações, na confederação na CNA, é isso que traz essa capilaridade e essa capacidade de mobilização que a CNA tem, então, em Brasília e também internacionalmente, como nós estamos vendo aqui com a participação dos artigos agrícolas, e, é claro, tentando resolver os problemas, então, em benefício dos produtores. A nossa última apresentação, antes do debate, é da nossa superintendente de Relações Internacionais da CNA, a Lígia Dutra. Ela vai falar sobre o projeto Agro-PR, que é um projeto da CNA que tem como objetivo sensibilizar, capacitar, planejar e viabilizar a internacionalização da agropecuária brasileira. Lígia, a palavra é sua, bom dia. Bom dia, Ricardo, muito obrigada pelo convite, a você, ao Fábio, a toda a equipe técnica aqui da CNA. É um prazer poder estar falando nesse evento aqui, principalmente com o Jean e com o Dalcy, que são dois representantes do agro lá fora do Ministério da Agricultura que estão sempre em contato com a gente, a gente daqui da CNA incomoda bastante os dois. E muito obrigada, então, por essa oportunidade. Vou falar um pouquinho do Agro-BR, sim, mas antes eu queria só mostrar uns números, só para a gente colocar aqui na imagem do que a gente está conversando hoje desse comércio, para a gente ver o tamanho dessa oportunidade e como que o produtor pode se organizar para a gente explorar melhor esse mercado. Então, quando a gente está falando de exportação para a China, todo mundo sabe que a China é o nosso principal parceiro comercial, mas a gente ainda tem muito para explorar com a China. O pessoal, às vezes, assim, eu escuto, não, a gente já exporta muito para a China, mas a verdade é que a gente é muito bom em produzir diversas culturas aqui no Brasil, mas o nosso potencial é muito grande ainda de ampliar essa produção, não apenas de ampliar, mas também de a gente diversificar. E a China é um grande exemplo disso. A gente tem uma exportação hoje muito grande em soja, em carne bovina, celulose, carne de frango e essa exportação vai continuar. A gente espera que continue porque fazemos isso bem, fazemos um produto de qualidade e a China precisa do nosso produto. Mas quando a gente olha as importações totais da China, aí a gente vai ver que a diversidade e a oportunidade para esse setor que a gente está aqui conversando hoje para esses produtos, os pulses, são grandes. Então, o Ministério já está trabalhando para poder abrir esse mercado, então é nosso agora, a nossa parte realmente se organizar, organizar a nossa cadeia para ocupar essas oportunidades. Com a Índia, é um pouco diferente porque a gente exporta pouco para a Índia comparado com o tamanho do país e o potencial. A gente tem aí uma corrente de comércio que pode ampliar muito, tanto das nossas exportações para eles, quanto das importações, que também esse é um outro lado que a gente tem que sempre lembrar. Quando a gente está fazendo comércio internacional, a gente quer vender, mas quem está comprando também quer vender para a gente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nessas negociações e também abrir o nosso mercado. Então, se a gente está querendo ir para a Índia, a gente tem que lembrar que eles estão, tem essa situação, às vezes, protecionista, como o Dalsir já trouxe aqui, até dessas, dos protestos, dos produtores rurais que estão acontecendo nesse momento no país, é uma realidade que a gente tem que se preparar, mas é sim um país com grande oportunidade de comércio, porque é um investimento principalmente do longo prazo. A gente tem aí muito para crescer na Índia. Então, quando a gente vê aqui esse quadrinho, eu queria só mostrar o que a gente exporta hoje, que ainda é pouco nesse setor de pulso. Quando a gente vê feijões, ervilhas, lentilha, grão de bico, a gente exporta bem pouquinho. É um valor pequeno, mas tem o potencial para crescer, como o Jean e o Dalsir já falaram. Então, o que a CNA está fazendo, o que a gente gostaria de poder fazer para ajudar o produtor a crescer, a ocupar melhor esse potencial das nossas exportações. Aqui, só para finalizar essa parte dos números, eu estou trazendo esse número do Gergelim, que é um produto que a gente tem aumentado as nossas exportações, tem produzido mais e tem aumentado algumas exportações. Então, é também um produto que a gente pode incentivar dentro da cadeia como oportunidade. Bom, então, o que a gente está fazendo? Pegando aqui agora o gancho do AgroBR, que é o que a gente quer conversar um pouquinho hoje com o produtor, com quem está nos assistindo. A gente tem que organizar nossas cadeias para exportação e a gente tem um potencial enorme para ampliar. Como fazer isso? Principalmente incluindo pequenos e médios produtores dentro dessa cadeia de exportação. E para isso, a gente sabe que precisa de um apoio, de uma estruturação. Por quê? Porque exportar não é tão simples assim. A gente sabe disso. Existe toda uma questão burocrática e também a questão do desconhecido. Quando a gente não conhece aquele mercado, a gente tem que buscar essas informações. Nem sempre elas são tão acessíveis. Então, o projeto tenta suprir essas lacunas e facilitar esse acesso ao mercado internacional usando as pontes que a gente já tem. Hoje, a gente tem uma rede de adidos agrícolas no mundo. É algo que é uma vantagem extraordinária para o produtor rural poder buscar informações, poder ter apoio naqueles países. Então, a gente tem que usar essa rede junto com esse programa da CNA que a gente está desenvolvendo de promoção comercial, de exportação. Então, nesse programa, a gente tem algumas cadeias que são prioritárias, que são aquelas cadeias que a gente vai atrás de empresas, a gente busca nessas empresas quem está apto a exportar, quem quer participar, que é café, lácteos, pescado, flores, frutas e vegetais. Mas isso não quer dizer que a gente não atende outros setores, muito pelo contrário. Então, setores que queiram também trabalhar para exportação, a gente atende. E a gente atende sim já grupos de produtores, por exemplo, do Mato Grosso que tem interesse em exportar feijão. Então, a gente está trabalhando já com alguns grupos desses setores que a gente está aqui conversando hoje. Além disso, a CNA também trouxe uma estrutura de instalação de escritórios estaduais. O que são esses escritórios? São consultores que ficam lá na ponta, junto com as nossas federações de agricultura, para exatamente utilizar essa capilaridade que o Ricardo falou no início do sistema sindical. A gente está aqui em Brasília, na CNA, a gente tem um contato às vezes muito grande com os adidos lá na ponta, com as nossas embaixadas, com os escritórios da Apex Brasil, mas quem tem o contato com o produtor mesmo é quem está lá no município, no local, no nível regional. Então, esses consultores que hoje, dentro do projeto que tem apenas um ano, eles estão localizados no Rio Grande do Sul, na Bahia, em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Isso não quer dizer que só esses estados são atendidos. Nós estamos vivendo uma pandemia, todo mundo sabe que o digital hoje é a forma de a gente fazer todo o nosso trabalho, olha nós aqui nessa reunião. Então, os consultores também atendem produtores de outros estados, a gente tenta buscar pela especialização, por exemplo, o consultor de Minas atende muito empresa de café. Então, as empresas do Espírito Santo de café acabam sendo atendidas por ele também. Então, a gente vai juntando essas especializações para que possa dar impulso ao projeto e todos são atendidos, independentemente da região onde eles se encontram, a gente tenta buscar e trazer todos para o projeto. Esse projeto, quando ele foi planejado, a gente não estava vivendo essa pandemia, então, a gente tinha pensado muito em feiras, em projetos presenciais de promoção comercial, missões para conhecer os mercados. A pandemia ensinou para a gente que não foi possível fazer isso, mas que existem também outras formas que às vezes são até mais baratas, tem um custo menor de investimento e que a gente pode também ter bastante informação sobre o mercado e conhecer os nossos compradores finais. Então, uma coisa interessante do projeto, vou passar isso aqui que é um pouquinho do que a gente já fez, mas é falar o que a gente vai fazer esse ano, para quem tem interesse em participar. a gente transformou nossas ações em muitas coisas virtuais, então, vitrines do exportador, então, todas as empresas que participam do projeto, elas podem colocar os seus produtos numa vitrine online, onde todas as informações estão em inglês, já são traduzidas. A gente tem um portfólio de ações também, que é um desenvolvimento de um projeto de marketing mesmo para a empresa, de promoção do produto dela, de um portfólio virtual em quatro idiomas, em português, espanhol, inglês e mandarim, porque, claro, que a China é um mercado muito importante para a gente, é tão importante que a CNA abriu um escritório de representação em Xangai, desde o ano passado a gente está atuando lá para conhecer mais o mercado, para estreitar laços, para buscar compradores para as nossas empresas, então, mesmo nesse período virtual, o que a gente tem visto é que, para quem quer buscar o mercado internacional, existem sim possibilidades, porque hoje, muito do conhecimento, ele é online, e uma das primeiras coisas que a gente precisa de fato buscar quando vai para o mercado internacional é conhecer o nosso mercado, é isso que o Jean e o Dalsy apresentaram aqui, eu tenho um produto, será que o meu produto é compatível com o mercado internacional? Eu tenho que conhecer o meu consumidor final, como que eu faço para chegar com o meu produto até lá? E, às vezes, também, o que a gente tem que fazer aqui no Brasil, isso é muito importante para os produtores, é a nossa própria organização interna, porque exportar, a gente pode, a gente precisa, às vezes, de muita escala dependendo do produto ou de uma diferenciação, se a gente não tem aquela escala, se a gente não tem escala, a gente tem que diferenciar o nosso produto em qualidade, em marca, de alguma outra forma, então, para isso, muitas vezes, é necessário ter uma organização do próprio produtor, para que ele consiga fazer isso de forma coletiva e, assim, reduzir riscos, reduzir custos, então, é para isso que a CNA entrou no projeto, para ajudar que o produtor coletivamente busque oportunidades para exportação. Então, o mercado internacional, ele não vai resolver todos os problemas, não é aquela coisa que, agora eu vou exportar, vou ficar rico, tudo vai dar certo, a gente sabe que não é assim, o mercado internacional é como no mercado nacional, a gente tem que ter uma estratégia para a nossa empresa e trabalhar em cima dela, só que a gente está falando de um outro país, então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente buscar, de fato, eu acho que para todo mundo que está assistindo aqui é porque já está buscando isso, é conhecer o nosso mercado de destino ultrapassando os estereótipos, porque muitas vezes a gente fica no Brasil e a gente tem informações que não necessariamente são as mais corretas sobre os nossos mercados, para quem a gente quer vender. Então, a gente tem que ultrapassar esses estereótipos e ir buscar realmente de cabeça aberta as informações sobre o nosso mercado e as oportunidades que eles podem nos trazer. E com isso, eu quero encerrar já para dar a oportunidade da gente ter um debate maior sobre esse setor e como ganhar o mercado internacional, só falando um pouquinho de quantas empresas nesse um ano de projeto já estão com a gente trabalhando no AgroBR. Então, a gente tem 734 inscritos até o momento, participando de projetos, exportando já, porque já no primeiro ano tivemos diversas pequenas e médias empresas que conseguiram fazer exportação pela primeira vez. Então, isso é interessante. Vários produtos com diferenciação também. Então, a gente teve exportações para diferentes mercados e isso mostra não só o interesse, mas também o bom momento da agropecuária para alcançar o mercado internacional. A gente sabe que o dólar está bom para exportar, mas ao mesmo tempo, por outro lado, quando a gente vai fazer ações de promoção comercial, que a gente tem que pagar idas lá para fora ou a gente tem que pagar para o nosso produto lá fora, a gente também paga em dólar. Então, também essas ações de promoção comercial ficaram mais caras. Então, é algo que a gente tem que colocar dentro da nossa cesta, da nossa balança de custos, de tudo, para realmente buscar uma ida estruturada para o mercado internacional. e é isso que o projeto AgroBR tenta fazer, principalmente para os pequenos e médios produtores que a gente sabe ter um pouco mais de dificuldade de conseguir alcançar o mercado internacional sozinho. Então, a gente tem as capacitações, são uma série de capacitações virtuais hoje para quem quer o mercado internacional. A gente tem os portfólios virtuais, como eu falei para vocês, que são traduzidos em quatro idiomas, que é uma forma da empresa apresentar o produto dela virtualmente para um comprador. e a vitrine. Além disso, a gente fez uma série de rodadas virtuais, até acabamos uma na semana passada, que foi muito interessante. O foco dessa rodada era Estados Unidos e União Europeia, mas tiveram bastante reuniões, foram mais de 100 reuniões entre compradores e vendedores brasileiros. a gente vê que mesmo no virtual tem sentido um resultado interessante, apesar de ser novo, algo que a gente está aprendendo. O produtor brasileiro tem que mesmo aprender a vender o produto dele, ir lá para fora e mostrar o produto dele e essas rodadas virtuais têm dado essa oportunidade. E também a gente vê que, como o Jean e o Dalcy falaram, existem oportunidades nesses dois países, mas conversando com o nosso Adida Agrícola lá nos Estados Unidos na semana passada, ele estava falando também sobre oportunidade de feijões para os Estados Unidos. Então, a gente vai vendo que essas oportunidades elas existem em vários lugares e o empresário rural que quer pensar realmente em exportar, ele pode ter acesso a essas oportunidades até pela página do Agro.br. Ano passado, a gente teve demanda por exemplo, de importação de feijão do México e essas demandas a gente publiciza dentro do nosso grupo e os produtores ficam sabendo então e podem também acessar esses compradores internacionais. A gente vê aí que tem uma série de oportunidades sim, Ricardo, que a gente pode trabalhar. O Brasil já é grande no agro, mas a verdade é que a gente ainda pode ser muito maior. Então, passo para você para a gente voltar para o debate. Obrigada. Obrigado, Lígia. É muito interessante esse projeto Agro.br, porque o Brasil, nós temos uma característica histórica da gente não sair vender os nossos produtos, nós não temos essa cultura, nós somos comprados, ou seja, quando dá um problema em alguma fonte fornecedora de um determinado produto em uma determinada região, eles vêm aqui no Brasil atrás da gente e isso abre oportunidades. Aconteceu com milho também agora, recentemente, o Brasil se tornou um grande exportador de milho por problemas de produção nos Estados Unidos. Então, nós temos aí, eu diria, nós estamos caminhando para fazer uma abordagem do mercado, nos apresentarmos com as ferramentas e tudo que temos na questão da produção. Eu tive a oportunidade de visitar a Índia em 2006 com os produtores de soja dos Estados Unidos que mostraram para nós o trabalho de marketing reverso que eles fazem lá, investem dinheiro de produtor, um milhão de dólares por ano para aumentar o consumo de soja e subprodutos lá na Índia e não exportam para a Índia porque o indiano, a Índia, quando importa é produto convencional, é produto, aliás, produto transgênico, produto geneticamente modificado e também tivemos, eles têm um time de pessoas trabalhando lá na Índia e o Dalcy já deve conhecer a turma toda lá. Na China, a mesma coisa, nós tivemos oportunidade através da, tudo isso foi através da ProSoja, quando a gente fazia parte lá da diretoria e tivemos oportunidade também de visitar a China várias vezes com os produtores americanos, também com os produtores argentinos e eles têm times lá, para cada cultura praticamente, para o milho, para as carnes, para tudo e nós precisamos desenvolver isso, porque realmente para abrir esses mercados a gente tem que estar presente, a gente tem que aparecer, a gente tem que se mostrar, com certeza. Então, parabéns pela iniciativa da CNA, eu tenho certeza que esse AgroPE já está dando frutos, mas vai ser um bom diferencial aí de concatenar todo mundo nessa conquista mundial aí desses mercados que nós precisamos conquistar, ok? Bom, nós temos agora alguns, nós vamos debater algumas questões, eu vou começar priorizando aqui as pessoas que fizeram perguntas pelo nosso aplicativo, tem gente já fazendo perguntas online, está participando aqui do seminário, então eu vou pular um pouquinho o protocolo aqui, vou passar a primeira pergunta para o Jean Manfredini lá da China, o Luiz Antônio Vizeu, que é da Câmara Setorial do Amendoim, obrigado pela sua audiência aí Luiz Antônio, ele quer saber se já tem alguma previsão para liberar a importação de amendoins em grãos aí para a China, Jean? Bom dia Luiz Antônio, obrigado pela pergunta, nós não temos previsão ainda, assim como nós não temos para o Gergelim também, mas o processo está bem adiantado, se não me falha a memória agora, os chineses estão avaliando as respostas às questões adicionais que nós respondemos, ou seja, nós tivemos que responder um questionário, o questionário após ser respondido foi analisado pelas autoridades sanitárias chinesas, eles apresentaram questões adicionais, essas questões adicionais foram respondidas pelo mapa, e agora os chineses estão analisando essas questões adicionais. Eu acho que nós estamos bem adiantados no processo, o gergelim está um dia, mas o amendoim também está bem adiantado, eu creio que muito em breve a gente deve concluir o processo de habilitação no Brasil. Obrigado Jean, temos uma outra pergunta agora para o Dalcy Bagolin lá da Índia, então o Márcio Cunha, ele é produtor de feijões, e ele quer saber que pulses a Índia mais importa, Dalcy, e como a embaixão poderia facilitar o acesso a esse mercado da Índia? Bom, os pulses que a Índia mais importa, a Índia vinha importando em 2016, 15, 16, na faixa de 6 bilhões de dólares, aliás, 6 bilhões de toneladas, isso reduziu para 2 ou 3 milhões nos últimos 4 anos, mas mesmo assim é um valor significativo, e são 3 quartos disso, são produtos que o Brasil ainda não tem muita disponibilidade, como é o caso do lentilhas, ervilhas, grão-de-bico e feijão guandu, que representam 3 quartos das importações de dianas. O outro, 1 quarto, menos 600 mil toneladas, são, então, principalmente, feijão mungo verde, feijão mungo preto, feijão rajado, de uma forma geral, e feijão calpí. agora, o mercado já está aberto, então, a embaixada de dança, o mapa, tem um trabalho muito grande para abrir o mercado, para resolver as questões sanitárias, e a gente considera que nos puxos isso já está aberto, a gente está em uma fase agora de administração desse mercado, que surgiu os problemas que, resolver os problemas que ocorrem durante o mercado aberto, como eu falei, caso do Brometo, do OGM, dos resíduos, e aí, o que resta é a parte de promoção comercial propriamente dito, que no qual a iniciativa privada tem um papel muito importante, então, a embaixada, ela dá todo o suporte, por exemplo, para a participação em feiras, se vem uma delegação no Brasil aqui, a gente pode, inclusive, vão ocorrer duas feiras de semestre, uma em Mumbai, e uma aqui em Delhi, uma em Mumbai em setembro, e em Delhi em dezembro, em Mumbai, organizada pela PECS, em dezembro, organizada pelo MAPA, a gente já teve participação do IBRAF e de produtores de pulso em outras feiras, é muito importante essa participação para conseguir ampliar o número de contatos aqui, de parceiros comerciais, então, nesse caso, embaixada, a gente acompanha as feiras para dar orientação, e também, se eu quiser organizar delegações, infelizmente, agora, a gente não pode viajar muito, mas a gente espera que no segundo semestre, e as viagens internacionais retornem, a gente, como já fez com a própria FAMAT, quando veio aqui, a gente deu todo o suporte para organizar visitas, reuniões, então, a gente pode trabalhar nessa parte de mais de promoção comercial, mas é muito importante a presença do setor privado aqui, a gente sente a falta disso em todos os setores, agora, a Abrapa, tem o Marcelo Duarte, de Singapura, atendendo a Ásia, a gente já sentiu uma diferença enorme aqui na promoção do algodão, com essa presença do Marcelo lá, mesmo não estando aqui na Índia, mas estando em Singapura, a gente já fez reuniões aqui com os importadores do Estatuto Indiano, então, a gente dá todo esse suporte para essas ações de promoção comercial que precisam ser feitas. Muito bem, essa questão que você mencionou aí da Abrapa, levando o Marcelo, está morando lá em Singapura, o Marcelo, aqui do Mato Grosso, e fazendo a promoção do algodão, o nosso algodão só está crescendo, a questão da qualidade do algodão também, o mercado já está procurando o algodão brasileiro por conta da qualidade, da transparência, do ESG, Environment, Social e Gênesia, gestão, que agora me fugiu a palavra do G aqui, mas o importante é que a gente já faça tudo certinho, para que depois a gente não seja questionado aí nesses mercados. Nós temos uma outra pergunta aqui, do Francisco Peixoto, essa vai para a Lígia, o Francisco Peixoto ele é um pequeno produtor e ele está perguntando aqui se esse programa da CNA ajuda na negociação direta com os compradores internacionais, o Agro BR, ele diz que ele é um pequeno produtor, mas é claro daria para reunir agricultores aí de uma região para formar um bloco maior e consequentemente ter uma oferta maior para atender esses mercados, Lígia, a CNA ajuda nisso também? É, esse é o objetivo principal do programa, Ricardo, e assim, Francisco, entre em contato com a gente na nossa página, na página da CNA, CNA Brasil, tem lá, se você botar no Google CNA Brasil Agro BR, já vai chegar na nossa página, dá para fazer a inscrição online, tem um telefone também de contato, o objetivo do programa é esse, é a gente botar o produtor em contato com o comprador internacional e ajudar que o produto que ele tem seja compatível com o mercado que ele quer exportar, porque às vezes a gente tem um produto, a gente acha que é compatível, mas não necessariamente é, então a gente tem que conhecer essas informações específicas do produto. Se puder juntar um grupo de produtores para fazer isso de forma coletiva, ainda melhor, porque daí a gente potencializa essas vendas e essa ida para o mercado internacional. E só para retomar um pouquinho do que o Dalcy falou aqui sobre essa parte da presença internacional do setor privado lá fora, é fundamental isso, se a gente realmente quer crescer no agro e a gente quer ter um agro mais forte, a gente precisa internacionalizar o nosso setor, porque a gente hoje é muito exportador, Ricardo, mas a gente não é internacionalizado, os nossos setores que são mais exportadores agora estão começando sim nesse processo e isso está sendo muito, a diferença é gritante, então a gente vê a BPA, que é de proteína animal, a BIEC, de carnes, a ABRAPA, como foi mencionado aqui nessa iniciativa, muito interessante de ir para a Singapura, a CNA, que está indo também e outros setores também podem fazer o mesmo, que são setores já internacionalizados e a presença lá fora sem dúvida é fundamental, quando a gente vê os nossos concorrentes todos estão lá, os australianos estão todos na China, todas as associações de classe dos australianos, então assim, a gente tem que ir também, se a gente quer vender a gente tem que estar presente, a gente tem que conhecer nosso consumidor. Muito bem, isso é muito importante, é estratégico, eu diria, e é bom que estejamos todos unidos nesse objetivo aqui. Bom, vamos falar com o Jean, passar a palavra para o Jean lá na China, o Júlio Marius aqui está perguntando como é que está o processo da abertura da importação dos feijões brasileiros para a China, o Jean já falou um pouco disso, eu vou acrescentar mais uma outra questão, que se você já entendeu que se os produtos brasileiros têm condição de serem aprovados, se nós temos a qualidade e os requisitos necessários nessa nossa produção de pulses para atingir o mercado chinês, e se você sente aí que tem alguma barreira ou se existe uma boa vontade em relação ao governo chinês de abrir essas exportações ou se o negócio é meio travado mesmo? Obrigado, Ricardo. Eu vou começar minha resposta de trás para frente. Sim, existe uma boa vontade para a habilitação do Brasil para esses produtos. O processo é moroso e isso não é diferente de outros mercados. O processo de análise de risco de pragas para a importação de grãos e aí inclui-se os feijões é um processo mundialmente de certa forma moroso. A China, no entanto, ela é aberta à importação desses produtos, até porque ela precisa desses produtos. eu não vou discorrer muito sobre isso, mas a população chinesa está cada vez mais urbanizada, a população no campo está cada vez mais velha, existe uma orientação muito clara do governo chinês de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de melhorar, aumentar o consumo chinês, de trazer cada vez mais as pessoas para os grandes centros urbanos, então eles têm a consciência de que eles precisam importar. Sobre os nossos feijões, a gente tem atualmente, como eu mencionei antes, o processo do feijão calpi, que está em andamento, ele anda bem devagar, ele também não é um feijão hoje, pelo menos do que nós percebemos aqui, do que nós recebemos de demanda do Brasil, ele não é um produto tão prioritário assim na nossa pauta comercial. De qualquer forma, ele está em andamento, o feijão comum, o fazê-los lugares, teve início agora, cabe agora ao lado brasileiro, o mapa, e eventualmente com a participação do setor privado, responder a um questionário para subsidiar o início da análise de risco de pragas aqui na China, e agora caberia, então, nós verificarmos, analisarmos o setor privado junto com o governo, considerando tanto a demanda do setor privado por exportação, quanto o potencial de importação chinesa das diferentes tipos de feijão, para que nós pudemos analisar quais são os feijões que nós temos mais interesse, e trabalharmos com pressão aqui, para que essa ordem de prioridade, ela ande. Então, é isso aí, o Jean está demandando algumas informações dessa parceria com a CNA, que eu posso chamar assim, porque isso já vem de longa data, não é de hoje, e nós vamos procurar, então, atendê-lo aí, Jean, nessa sua necessidade de saber que feijões nós deveríamos priorizar, ok? Só gostaria de ressaltar uma coisa, Ricardo, me desculpe por te interromper, nessa análise que aqui será feita, eu sugiro fortemente que seja considerado não só a capacidade de oferta do Brasil, aquilo que os feijões que interessam para o Brasil exportar, mas que também se coloque na equação é a atual capacidade de importação chinesa, porque tem feijão que a gente tem produto que a gente gostaria de exportar, mas que se for analisar o histórico de importação chinês, a China não é um produto tão importante assim. E outra coisa que é importante de ser analisada, menos importante, mais importante também, é as questões tarifárias, se as tarifas praticadas aqui elas não tornariam proibitivas a importação desse produto. No caso dos feijões isso é quase que certamente não seria um problema, mas eu analisaria essas três questões conjuntamente para então chegarmos a uma lista de prioridade dos feijões para que a gente possa fazer gestão aqui junto às autoridades chinesas. Muito bem, está dado o recado, está anotado, Gê, obrigado. Olha, nós temos uma outra pergunta aqui agora para o Dalcy e na questão está pedindo o preço aqui, é o Edson Paulo Mor da E-Mater lá do Rio Grande do Sul, qual é o preço médio do feijão guantu que é exportado para a China? Eu não sei se você tem essa resposta, Dalcy, se você tiver que pesquisar depois com todo prazer a CNA encaminha a resposta lá para o Edson Paulo Mor da E-Mater do Rio Grande do Sul. Mas eu já vou complementar uma outra pergunta, o seguinte, Dalcy, você aí no mercado indiano, a nossa produção brasileira, ela tem os requisitos de importação de pulses? O que você diria que nesse momento é o principal item para a gente observar aqui como produtor? em relação ao feijão guantu, a gente tenta estar acompanhado no mercado, mas eu de cabeça não recordo exatamente o preço do feijão guantu, mas eu posso levantar e repassar para vocês. Bom, em relação à questão de qualidade, cada produto é uma situação diferente. A gente tem o feijão calpi, que já é tradicional, os indianos já conhecem o nosso produto, não há muita dificuldade em relação à questão de qualidade. Eu acredito que o feijão mungo também não há muita dificuldade, o diferencial que existe é no feijão rajado, onde os indianos preferem um grão graúdo, mais graúdo do que a gente está acostumado a produzir. Então, talvez tenha que trabalhar com alguma forma de peneira para tentar atender melhor a esse mercado e conseguir ter um preço melhor. Houveram alguns problemas no passado também de tratamento com carunchos, que isso é uma questão muito importante, para que o produto chegue aqui em condições adequadas de consumo, mas nos últimos anos isso não tem sido um problema. Ok, então, obrigado. Depois a gente encaminha o valor do feijão lá para o Edson Paulo Moore, o feijão guandu lá da Índia. O Dalcy fica olhando o mercado, mas decoro é bravo. Então, assim, é bravo. Bom, eu queria também avisar o pessoal, nós já estamos chegando nos finalmentes aqui, mas tem uma pergunta ainda para a Lígia, que eu acho que é interessante. A gente, quando a gente pensa em mercado internacional, exportação direta, ou então o produtor se mobilizar em grupos ou cooperativas, parece que é uma coisa inatingível. tem todo o risco do transporte até o porto, da questão documental, das burocracias, aí tem que ter o navio, a contratação de um navio que leva. Então, na cabeça de um produtor, esse negócio, ixi Maria, não vou mexer com isso. Aí tem uma pergunta aqui do João Silva, que é produtor de feijão, qual é o primeiro passo para os produtores aderirem ao agro? Ligia, e se é complicado assim, ou se essa barreira está na nossa cabeça de produtor e, na verdade, é mais fácil do que a gente está pensando? É, bem, essa é a pergunta, né, Ricardo? Eu acho que o produtor, ele se especializou em produzir, que é o que ele faz bem, não é verdade? Então, assim, essa barreira que está na cabeça faz sentido, porque a gente não pode ser bom em tudo, né? É difícil, então, por isso que o AgroBR veio exatamente para ajudar nessa parte que não é a especialidade do produtor e que, sinceramente, não precisa ser o que a gente conseguiu fazer até hoje no Brasil, a transformação que a gente fez na produção agropecuária no Brasil, ela aconteceu porque o produtor brasileiro é muito especializado e busca inovação e está aberto para o novo para melhorar, então, assim, o que aconteceu com a agropecuária nos últimos 40 anos também é fruto disso, né? Fruto de pesquisa, de políticas públicas, mas também dessa capacidade do produtor. Agora, toda propriedade rural é uma empresa, certo? É uma empresa e a gente tem que gerir nessa nossa empresa, pensar em investimento em gestão e aí buscar mercados. É sim, a cada vez que a gente aumenta um elo na cadeia de responsabilidade, então, eu estou aqui produzindo, eu tenho um elo, eu quero passar a comercializar, eu estou, claro, trazendo riscos para dentro da minha empresa, né? Para da minha atividade, mas também estou abrindo oportunidades de negócio. Então, o foco sempre tem que ser na sua análise do seu modelo de negócio. Cada fazenda, cada propriedade é uma empresa e é isso que a gente tem que ver. O primeiro passo para se inscrever na AgroBR é fácil, é entrar na internet, buscar a nossa página lá na página da CNA e fazer a inscrição, né? Então, esse é o primeiro passo para ter esse apoio. O que a gente busca é tentar exatamente simplificar esse processo, que a gente sabe que é, sim, complicado, tem burocracias, tem uma série de coisas, mas que também permite, principalmente, ao pequeno e médio produtor ter mais autonomia sobre o seu próprio produto, né? E uma maior capacidade de negociação. Então, a gente investiu em gestão, você tem um bom produto, você bota lá, você tem a capacidade de encontrar com o seu comprador final, o objetivo de tudo isso, o que é? É aumentar a renda do produtor, né? Que é para isso que a gente trabalha aqui na CNA, para ter um produtor que tenha renda. Afinal de contas, a gente não pode ficar produzindo uma coisa que não dá renda para o produtor. Então, é aproveitar esse momento da agropecuária para a gente realmente, esse bom momento, para colocar os nossos produtos lá fora e aumentar a renda do nosso produtor rural. Mas é, sim, um trabalho que necessita empenho, vontade de inovar, investir em gestão. Então, claro que a gente sabe de tudo isso. Então, para os produtores que tiverem interesse, entra aí na nossa página, na CNA Brasil Agro BR, e pode se inscrever que a gente vai estar bem feliz de poder atender os produtores rurais. Obrigada, Arioli. Já, nós vamos, então, nos encaminhando para o final do nosso primeiro painel. Eu queria, eu vou fazer um jabazinho aqui para a Embrapa. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, também tem uma outra live sobre o Dia Mundial de Cursos, onde estarão participando o chefe-geral da Embrapa Hortaliças, o Varley Nascimento, e o Marcelo Luders da IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijões e Pulsos. Eles vão falar de ervilhas, lentilhas e grande bico. Então, 19 horas, aí uma outra live importantíssima para você acompanhar pelo YouTube, o canal da Embrapa no YouTube. Eu queria agradecer, então, o Dalcy Bagolin, nosso adido agrícola na Índia, o Jean Manfredini, nosso adido agrícola na China, a Lígia, da parte internacional da nossa CNA, ok? Muito boa a participação de vocês, eu achei que o conteúdo que vocês trouxeram foi muito, muito, muito bom mesmo, ok? E agora, no próximo bloco, no próximo painel, nós vamos falar da importância do registro de variedades, nós vamos falar da questão dos defensivos agrícolas para essas culturas, que muitas vezes não são registrados pelas empresas e a CNA está trabalhando nisso, a nossa comissão de cereais químicos oleaginosos está trabalhando bastante nisso, nós vamos falar também na questão do registro de sementes e nós vamos falar um pouco mais dessa capilaridade maravilhosa que tem o sistema sindical através do SENAR que pode levar as informações técnicas, os treinamentos até os produtores rurais. Eu vou pedir dois minutos então, intervalinho para você fazer um xixizinho, tomar um café, esquentar um pouco mais de água para tomar o chimarrão, nós voltamos em dois minutos com o segundo bloco, muito obrigado pela sua participação e vamos em frente, eu acho que essa organização de todo mundo junto aí pode fazer a diferença do Brasil também em feijões e pulso. Muito obrigado. Bom dia a todos, seja bem-vindo ao Seminário Internacional em celebração ao Dia Mundial dos Pulses. O objetivo desse seminário é discutir as oportunidades internacionais e os desafios a serem superados pela agricultura brasileira para inserção nesse mercado. Nós terminamos em instantes o primeiro painel que tivemos uma participação excelente dos nossos adidos agrícolas, da Lígia Dutra, superintendente de Relações Internacionais da SNA e agora daremos início ao nosso segundo painel com foco muito direcionado no mercado interno mas totalmente conectado ao mercado internacional. Vamos tratar aqui dos principais desafios. Os cultivos de pulses têm surgido como uma alternativa na safrinha como uma forma de diversificação da cultura com ganhos imensuráveis aos produtores e esses ganhos vão além da qualidade nutricional que é muito bem celebrada pela FAO hoje no dia 10 de fevereiro mas também pelos benefícios ao solo como aí as relações simbióticas desenvolvidas por essas culturas que contribuem fortemente com a fixação biológica de nitrogênio além além das características da matéria orgânica que traz aí atributos muito positivos ao solo sendo uma alternativa aí muito viável na rotação de culturas no Brasil nós temos aí uma imensidão de espécies de pulses mas aí algumas se destacam com glamour a primeira delas aí muito conhecida e muito inserida na dieta do brasileiro é o feijão comum mas também nós temos o cultivo aí de outros feijões como feijão mung feijão calpi além disso lentilha grão de bico e ervilha que tem participado cada vez mais da dieta do brasileiro com forte importância econômica aí para os produtores rurais então para iniciar essa discussão nós vamos trazer à mesa aqui alguns desafios já mapeados dentro da porteira para os produtores rurais que inclui aí o registro de novas cultivares bem como o suporte fitossanitário dessas espécies nós teremos aqui conosco a participação da Elisângeles Souza que é assessora técnica da FAEP coordenadora do comitê Mainocrops Brasil que vai aí detalhar o trabalho que vem sendo executado pelo comitê ao longo dos últimos anos e obviamente com ações também direcionadas para os pulses e participará conosco também o Marcos da Rosa que é produtor rural um caso de sucesso aí dentro do gerdilinho um exemplo na rotação de culturas que é também vice-presidente da FAMATO da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso estará conosco também o Gabriel Saquita que é assessor técnico do Senar que vai falar aí das iniciativas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural na transferência de tecnologia na formação profissional e na transferência de informação aí para os produtores que estão interessados a se inserir no mercado de pulsos e por último e não menos importante estará conosco também o Carlos Goulart que é diretor do Departamento de Sanidade Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura que vai poder explanar para nós sobre aí as cultivares já registradas para esses pulsos o trabalho do Ministério que vem sendo executado aí com muito afinco nos últimos anos para ampliação do suporte fitossanitário para essas culturas e para dar início à discussão sem muitas delongas eu já transfiro a palavra aí para o Marcos da Rosa que vai aí tratar como nós estamos tratando como um caso de sucesso aí na organização regional na utilização de culturas aí em segunda safra a palavra está contigo Marcos seja bem-vindo e muito obrigado pela participação acho que nós estamos com um problema no áudio do Marcos eu vou passar a palavra então para o Gabriel Sakita já iniciar aí as iniciativas que nós temos aí executada no Senar na transferência de tecnologia e formação profissional Gabriel nós tivemos um problema com áudio aqui novamente Gabriel se puder dar uma explanação para nós sobre as ações que vem sendo executadas pelo Senar aí e as iniciativas as propostas para transferência de tecnologia e formação profissional por favor bom dia bom dia obrigado obrigado aí pelo convite para estar participando dessa iniciativa da superintendência TNA vocês estão me ouvindo bem perfeitamente Gabriel eu tive eu tive eu tive um problema para tentar para tentar a conexão mas agora está dando certo então voltando aqui gostaria de agradecer esse assunto ele é muito importante e apresenta grandes oportunidades aí mas tem muitos desafios também para a cadeia produtiva dos públicos e também todos que são os outros né eu sou técnico da diretoria de produção do Senado de Ministério Central eu estou colaborando no esse assunto é importante né é importante ser falado da grande importância que os pussos eles estão desempenhando tanto no cenário agrícola quanto nas questões de nutrição humana e qual seria essa importância bom no cenário agrícola os pussos eles são considerados culturas e isso porque eles apresentam alta capacidade de fictação biológica de nitrogênio e consequentemente eles melhoram a fertilidade do solo e contribuem para a ciclagem de nitrogênio também além disso tem alguns estudos que eles demonstram que os sistemas de rotação de cultura que utilizam os pulses como uma das culturas de rotação eles apresentam maior capacidade de sequestro de carbono no solo e esses pontos são muito importantes principalmente levando em consideração as questões das mudanças climáticas já na parte nutricional os pussos são alimentos altamente nutritivos eles são ricos em proteínas em diversas vitaminas fibras e também minerais eles apresentam diversos benefícios para a saúde além de ser alimentos que eles podem combater a desnutrição e a subnutrição no caso da subnutrição entende-se como subnutrição aqueles indivíduos que eles ingerem as quantidades adequadas de alimentos porém é deficiente em questões nutricionais ou seja tem um incorreto balanceamento dos nutrientes e decorrente desses benefícios do consumo dos pussos a FAO ela destaca os pussos como alimentos que podem contribuir com o combate à fome e à pobreza e dessa forma eles são considerados alimentos que podem com a segurança alimentar mundial então devido a essa grande importância dos pussos a FAO declarou o dia 10 de fevereiro como dia mundial dos pussos que é o dia que a gente está comemorando hoje então a gente tem que ir na hora do almoço bater uma pratada de feijão e então vendo essa importância essa grande importância dessas culturas o sistema CNA ele criou o projeto de promoção da cadeia produtiva dos pussos que tem como objetivo de estar contribuindo com o aumento da competitividade e da diversificação de renda nas propriedades rurais isso através do incentivo à estruturação da cadeia produtiva dos pussos e também da transferência de tecnologia e conhecimentos para a produção e oferta desses produtos tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional então dentro do projeto o Senar está trabalhando para contribuir com a formação profissional de produtores e trabalhadores rurais estão envolvidos na cadeia produtiva dos pussos no caso são as ações de formação profissional rural e também com assistência técnica e gerencial colaborando dessa forma com a transferência de conhecimentos e tecnologias para as propriedades produtoras de pussos dessa forma eu vou elencar algumas atividades que já foram desenvolvidas e que contribuíram para a estruturação das ações a serem realizadas pelo Senar então em 2019 o Senar ele participou de alguns eventos como foi o caso do Pulse Day que é um dia de campo que trata sobre a produção de pusses comercialização e também a participação no Fórum Brasileiro do Feijão Pussos e Colheitas Especiais e a participação nesses eventos ele teve como objetivo de estar buscando mais conhecimentos no mercado dos pussos as cultivares que estão sendo lançadas os caminhos que a pesquisa está seguindo especificações de alguns pussos e também uma parte muito importante para a gente estar tentando entender é estar conversando com os produtores rurais para entender as suas reais necessidades e também no ano de 2019 o sistema CNA-Senar isso através da superintendência técnica da CNA ele promoveu o primeiro encontro de produtores e exportadores de feijão e pussos foi um evento que reuniu produtores de alguns estados brasileiros se não me lembro de memória Goiás Minas São Paulo Bahia e Mato Grosso e também os exportadores e esse encontro ele teve como objetivo de levantar as principais demandas dos produtores rurais e conhecer quais são os principais gargalos para a exportação dos pussos e esse evento ele foi muito importante para a gente tentar entender quais são esses gargalos da cadeia produtiva dos pussos isso pelo simples fato de que nada adianta você estar capacitando o produtor rural incentivando ele a estar produzindo alguns tipos de pussos estar diversificando a produção das suas culturas se no final ele não conseguir comercializar esse produto então entender essas necessidades ela torna-se de grande valia para que a gente possa dar os direcionamentos corretos nas ações do Senar já no ano passado foi envolvido e isso foi através de um trabalho conjunto entre o Senar a Superintendência Técnica da CNA e a Superintendência de Comunicação e Marketing do Sistema CNA Senar o site Pussos que é um site para divulgação de informações que são voltadas para os produtores rurais mas também para exportadores e importadores de pussos então dentro do conteúdo do site a gente procurou abordar as características dos pussos que são produzidos aqui no Brasil a gente pode citar exemplos do feijão carioca o feijão preto o feijão calpi o feijão mungo verde dentre alguns outros feijões e também outros pussos como a lentilha a ervilha e o grão de bico foram apresentados foram são apresentados também os dados da produção por estados de algumas culturas infelizmente a gente não conseguiu fazer o levantamento dos dados de todos os pussos que são produzidos aqui no Brasil isso porque alguns pussos eles não possuem esses dados de produção porque a produção dele é muito baixa além disso são apresentados também alguns dados de quantidade importada de alguns pussos e isso é importante para a gente ter uma ideia de que mesmo sendo produzido aqui no Brasil essa quantidade ela ainda não atende a demanda nacional são apresentados também os dados de exportação de alguns pussos assim demonstrando então as oportunidades de mercado tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional e como esse site ele envolve a divulgação de informações para importadores o sistema CNA Senar ele está estudando a possibilidade de disponibilizar o conteúdo do site em outros idiomas para que a gente possa ter um maior alcance e um acesso maior principalmente de pessoas de outros países que estão interessados em ter acesso às informações de pussos produzidos aqui no Brasil então quem tiver interesse em conhecer o site basta acessá-lo pelo endereço www.cnabrasil.org.br barra pussos o site ele possui muitas informações e ele conta com uma galeria de foto bem interessante também de alguns pussos produzidos no Brasil e vale muito a pena estar conferindo e para destacar então as atividades futuras as atividades que estão sendo planejadas o CNA está trabalhando na produção de materiais didáticos nesse caso são as cartilhas será elaborado uma coleção de cartilhas sobre pussos essas cartilhas elas serão divididas por assunto ou seja uma cartilha vai tratar apenas sobre feijões tanto os feijões do gênero facelos como o feijão carioca feijão preto feijão branco quanto os feijões do signo como é o feijão no caso feijão mungo azul outra cartilha irá tratar apenas sobre a produção de grão de bico outra somente sobre lentilha e por último uma pena sobre ervilha dessa forma à medida que esses materiais eles forem sendo criados será ofertado também as ações de formação profissional rural voltada para os produtores e trabalhadores rurais que são as capacitações realizadas pelas administrações regionais do Senar e para a realização dessas capacitações será realizado também o treinamento para a formação dos instrutores das administrações regionais que serão responsáveis por estarem ministrando essas capacitações e transferindo os conhecimentos e as tecnologias necessárias para os trabalhadores rurais que já trabalham e também desejam trabalhar com a cultura dos públicos assim essas cartilhas que serão produzidas elas serão utilizadas como materiais de apoio nessas capacitações realizadas pelas administrações regionais do Senar mas é importante destacar que elas também ficarão disponíveis para download através da estante virtual de cartilhas do Senar para ter acesso às cartilhas do Senar basta acessar a estante virtual você realiza um cadastro muito rápido no site é um cadastro simples e apenas você escolhe a cartilha de interesse você pode fazer o download e visto o cenário atual que a gente está vivenciando esse cenário de pandemia coronavírus os cursos na modalidade de educação à distância eles estão sendo muito demandados a procura por esse está sendo muito grande então o Senar com a sua grande experiência no desenvolvimento e oferta de cursos EAD ele irá desenvolver alguns cursos na modalidade à distância sobre a produção e comercialização de pulses e a proposta é que esses cursos eles seguirão os mesmos princípios das cartilhas ou seja eles também serão separados por assunto é um curso tratando somente feijões outro somente de grão de bico outro falando só de ervilha e um também só de lentilha esses cursos de educação à distância do Senar eles ficam disponíveis no portal de educação à distância basta acessá-los e se inscrever no curso de maior interesse e para finalizar as ações que estão sendo previstas a assistência técnica e gerente também irá desenvolver algumas ações voltadas para a cadeia produtiva dos cursos só para explicar rapidamente o que é assistência técnica e gerencial do Senar ela nada mais é que um modelo inovador de assistência técnica e que é associada à consultoria gerencial e que ela é conciliada também com as ações de FPR ou seja com as ações de formação profissional rural então ela é um processo educativo e de caráter continuado e que visa atender os produtores rurais através de uma metodologia própria e que é baseada em cinco etapas que é o diagnóstico produtivo individualizado o planejamento estratégico a adequação tecnológica a capacitação profissional complementar e por último a avaliação sistemática dos resultados de 2014 que foi o início que iniciou o atendimento da assistência técnica e gerencial do Senar até 2020 já foram atendidas 148.257 comunidades rurais e já contou com mais de 1.580.000 visitas realizadas pelos técnicos de campo por meio das 25 administrações regionais do Senar que são aderentes assistência técnica e gerencial ela atende 21 cadeias produtivas vou destacar rapidamente as 10 cadeias mais atendidas que são bovinocultura de leite bovinocultura de corte ovinocapricultura de corte e leite fruticultura olericultura cafeicultura apicultura aquicultura avicultura e por último a agricultura anual assim o Senar ele está estruturando ele vai estruturar uma assistência técnica e gerencial para a cadeia produtiva dos custos focando sempre na parte gerencial custos parte de comercialização para garantir uma gestão focando sempre na eficiência produtiva e sempre com sustentabilidade nesse caso os produtores de pulsos eles já possuem à sua disposição o caderno do produtor que é o caderno de grãos e cereais e esse caderno ele será utilizado para que os produtores eles possam estar fazendo seus registros diários das informações necessárias como receitas despesas produção e assim por diante então será feito também a capacitação dos técnicos de campo que serão os responsáveis pelas visitas mensais às propriedades para que eles possam dar todo o suporte necessário para os produtores de pulsos que serão atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar eu acredito Marcel que era isso que eu gostaria de estar passando sobre as ações do Senar no projeto de incentivo à cadeia produtiva dos pulsos tem muitas ações para serem desenvolvidas juntamente com a Sult para que a gente possa estar colaborando com o desenvolvimento da cadeia produtiva dos pulsos novamente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando dessas ações que o Senar está trabalhando no projeto e me coloco à disposição Obrigado Gabriel é de extrema relevância a gente entender as iniciativas do Senar que em resumo nada mais é do que o desenvolvimento de materiais didáticos pensando nas boas práticas de produção desde o plantio a comercialização desses produtos bem como a transferência dessas informações por diferentes meios aos produtores rurais seja pelos treinamentos presenciais pelos treinamentos EAD ou mesmo pela assistência técnica e gerencial muito obrigado Gabriel pela sua contribuição permaneça aí conosco que no final nós teremos o debate que certamente você poderá contribuir muito aí com a nossa discussão para dar seguimento agora no nosso painel eu vou convidar o Marcos da Rosa que é aí o nosso caso de sucesso aí em Canarana no Mato Grosso o Marcos que é parte do sistema CNA vice-presidente do sistema FAMATO tem uma vasta experiência nas safrinhas aí um entusiasta do Gergelim que tem aí contribuído muito com as nossas discussões aqui dentro do sistema CNA e Marcos muito obrigado pela presença a palavra está contigo traz aí um pouco da sua experiência que a gente possa aplicar aí nos pulses Marcos seu microfone está fechado desculpa continua no mudo ainda Marcos tiver um problema conexão com o Marcos da Rosa ali novamente eu acho que ele na tentativa de ligar o microfone ele desligou o sistema mas daqui a pouco ele está aqui conosco então vou dar para esse segmento já vou para a Elisângeles então vamos fugir aí do nosso caso de sucesso vamos retornar nele logo em seguida mas a Elisângeles é uma estrita apoiadora aí da Minor Crops hoje ela é reconhecida nacionalmente pelo trabalho que vem sendo executado com excelência ela é assessora técnica do sistema FAEP e também a coordenadora técnica do comitê Minor Crops Brasil que vem desenvolvendo aí uma série de ações já há anos desde a publicação da instituição normativa conjunta aí do Mapa e Anvisa para ampliação do suporte fitossanitário para essas culturas que obviamente inclui os pulses então Elisângeles por favor explana para nós aí as oportunidades e Marcos não se preocupa não você caiu aí daqui a pouco a gente retorna contigo aí ele seja bem-vindo obrigado bom dia a todos então já vamos partir para mostrar as nossas ações então a nossa ação macro que nós chamamos de comitê Minor Crops ela teve o início do nosso comitê foi em 2019 o histórico foi o início foi um grande grupo formado em 2018 onde mais de 80 instituições representantes de todos os setores participavam e daí em 2019 como é difícil gerenciar 80 instituições de uma vez nós decidimos montar o comitê Minor Crops que é o que? ela é uma força de iniciativa do setor produtivo que lhe agrega todos os setores que tem interesse nesse assunto representantes da pesquisa da indústria química e biológica e do governo essa ação tem uma ela não é institucionalizada ela tem uma parte executiva que é administrada pela CNA pela Abrafrutas e pelo Ibraorte que faz mais a questão de relacionamento institucional com o governo e com a própria representação das indústrias e uma parte técnica que é coordenada pelo sistema FAEP em razão do histórico de nós termos iniciado lá atrás lá em 2011 2014 um trabalho aqui no estado que foi expandido pelo Brasil inteiro as instituições participantes do setor produtivo são a CNA sistema FAEP Abrafrutas e Abraorte e a Portesp por trás dessas instituições estão todas as cooperativas associações de produtores e os técnicos vinculados a essas instituições na pesquisa quem é nosso carro cheio é Embrapa mas nós temos várias instituições e pesquisas espalhadas pelo Brasil inteiro que participam como exemplo a UFPR a APTA em São Paulo o Instituto Biológico a Universidade Rural do Semiárido então são várias instituições no governo Mapam Visibama que são os setores os departamentos que trabalham principalmente com a relação de análise dos processos de registro e os representantes das empresas que eles fazem parte do nosso grupo representando fazendo a articulação junto com seus associados um dos objetivos desse comitê é a integração dos setores então se você for trabalhar um pouquinho atrás cada setor ele estava trabalhando todo mundo participando mas cada um dentro da sua caixinha então qual que é o nosso trabalho é integrar esses setores setor produtivo junto com a pesquisa junto com a indústria com o governo fazer e se conversarem fazer o alinhamento dos interesses das prospecções das possíveis soluções como objetivo três objetivos dando continuidade não só a integração mas também é a gente fazer a estratégia de levantamento de demandas hoje a norma ela tem 108 culturas então é uma forma da gente saber como fazer esse levantamento envolvendo todos aqueles setores aproximando a pesquisa a demanda do produtor junto com validação da pesquisa a indústria chegar a essa informação até a indústria e conhecimento do governo para alinhamento para a gente ir à busca do nosso resultado o MIT também ele trabalha o encaminhamento articula e aproxima esses setores no sentido das informações chegarem simultaneamente aos três setores de uma maneira homogênea todo mundo está conversando a mesma língua recebendo a mesma informação e para facilitar a comunicação apesar de ser um trabalho de extrapolação de registro a gente também estuda outras estratégias para ampliação de registro para CSFI não só a extrapolação de químico também novos registros de biológicos e também a questão de novos registros de agroquímicos só reforçando quando a gente formou o comitê havia uma há ainda em alguns casos o pessoal acho que a gente só trabalha na discussão de produto químico não nós trabalhamos também não só na discussão de produtos químicos nós também trabalhamos com a questão de produtos biológicos onde está crescendo começou a vir espontaneamente a gente colocou isso na discussão das possíveis soluções de agentes microbiológicos e agentes biológicos para fazer o manejo dessas pragas manejo e controle dessas pragas então hoje na questão dos químicos a gente trabalha com a extrapolação num produto já registrado extrapolação do limite máximo de resíduo já registrado para uma cultura representativa para aquela cultura CSFI e na questão do biológico não é necessária a cultura e sim que aquele agente biológico se ele ocorrer em várias culturas isso já facilita o registro e o que está também vai entrar agora para a questão do fitoquímicos que também em vez do registro ser cultura algo biológico vai ser simplesmente para o alvo biológico que isso simplifica e facilita e agiliza a disponibilização dessa tecnologia para os produtores com relação às ações essas duas ações já foram realizadas que foi um levantamento de demandas que a gente teve um diagnóstico do cenário nacional para todas essas culturas nós recebemos demandas de aproximadamente das 108 foram em torno de 98 culturas que a gente recebeu essas demandas essas indicações tivemos um volume grande de informações a partir daí foi nos solicitado o que? uma priorização dessas demandas onde a gente correu para onde? para o pessoal da pesquisa e para técnicos especialistas nas culturas onde foi feito que é uma lapidação dessas informações esses dois trabalhos eles foram finalizados com isso foi mandado não só para a indústria esses dois documentos eles serviam do que? de base para a indústria trabalhar a análise interna para verificar a desestrapolação de registro ou também trabalhar as outras opções e soluções então esse trabalho ele continua sendo utilizado pelas indústrias muitas indústrias ainda trabalhando uma análise interna e fazendo as submissões de pleito de registro para as pequenas culturas com relação também a outra ação que nós chamamos de pauta do governo também se discute ações para ampliação do registro não só a questão de extrapolação em si pela INC1 de 2014 em registro de produtos biológicos mas também está se discutindo alteração de atos normativos e processo de priorização de registro vou comentar sobre o segundo item que seria o que? o segundo item é de novos registros o que que ia o que vai ocorrer é o que? ampliação do interesse da empresa porque ela vai ter um novo registro um novo produto uma nova formulação onde a ideia é você incluir você incluindo uma CSFI nesse novo processo a ideia é trabalhar uma priorização isso está sendo trabalhado uma metodologia junto com a Embrapa e o Ministério da Agricultura para poder dar agilidade e implementar esse projeto no primeiro alteração de atos normativos é no caso onde nós temos uma instrução normativa por exemplo desculpa um ingrediente ativo onde já foi a indústria já verificou que ela não consegue implementar um processo um pleito de registro com relação a esse ingrediente ativo e é um ingrediente ativo estratégico para aquela cultura ou para grupo de culturas a proposta é que hoje hoje a gente depende da indústria para a inclusão dessa cultura nessa bula desse produto a proposta é que tenha um ato alteração numa legislação onde o governo junto com a iniciativa privada como uma cooperativa de produtores uma associação ou mesmo uma federação ela faça o aporte desses estudos e embasaria a inclusão nessa cultura desses produtos já registrados é algo são esses dois pontos são pontos que estão em discussão que vai dar aquela mudança do que a gente está trabalhando no momento agora uma ação que está em andamento são os comitês de culturas que é o que? nós fizemos o levantamento separado nós repassamos esses levantamentos para a indústria o comitê de cultura nada mais é a gente juntar colocar essa liderança no setor produtivo coordenando essa ação então culturas como é o caso dos pulses o setor produtivo assumiu essa coordenação dando continuidade no trabalho dos especialistas para fazer uma análise agora desde 2018 nós estamos com o trabalho é fazer uma análise da situação atual do suporte fitossanitário das pulses no exemplo e aí identificar quais são ainda os problemas que permanecem no sentido da gente ter o que? da gente buscar um manejo satisfatório claro que todos os produtores almejam um manejo adequado nós estamos um passinho antes assim vamos trabalhar num manejo satisfatório onde nessa análise produtores profissionais e a pesquisa eles tem que considerar eu tenho uma boa prática para trabalhar a questão do manejo de pragas essa praga sim ou não opa eu tenho então vamos trabalhar as outras opções eu tenho uma praga que eu não tenho nenhum manejo é difícil de eu trabalhar as boas práticas ela é eficiente ela é importante eu uso o biológico mas eu preciso de uma intervenção química então eu tenho que analisar essas três variáveis claro são muitas mas a gente já colocou três aqui como exemplo para daí sim eu fazer as indicações e demandas trabalhando com essas priorizações para a gente atingir a busca de um suporte fitossanitário satisfatório após esse trabalho do comitê de culturas a proposta é o que? reunir a gente já somou produtores junto com pesquisa e profissionais é fazer uma soma de todo mundo conversando todo mundo sabe os materiais estão correndo as indicações a proposta é a gente juntar o setor produtivo junto com os especialistas que seria pesquisa e profissionais de referência a indústria e o governo onde a ideia é discutir o que? as prioridades de indicações versus possibilidades é fazer aquela aproximação que hoje nós estamos fazendo de uma maneira pontual individualizada é colocar todo mundo junto para discutir até porque muitas culturas as indústrias elas não têm como diz no com muitos especialistas muito conhecimento dentro da indústria então elas dependem de que venha não só produtores de referência como também pesquisadores auxiliar com informações tanto do alvo da ocorrência daquele alvo na cultura tanto da questão se já tem alguma informação alguma validação algum ensaio aquele princípio ativo que não dá problema na cultura de fito ou naquela praga específica que é da cultura eles terem esse conhecimento para eles negociarem para eles trabalharem esse projeto dentro da empresa essa essa metodologia a gente está a gente vai discutir definir a gente tem está utilizando muito o modelo que é utilizado no exterior principalmente no Canadá onde eles fazem eventos semelhantes a esse que eu estou apresentando para vocês para discutir eles têm lá também o levantamento eles têm o momento de discussão a gente já fez todo o levantamento todo mundo nós temos quem são os participantes e o momento final seria fazer essa discussão e daí sim trabalhar entre governo especialista e setor produtivo as propostas de instituições para tentar chegar no manejo satisfatório como resultado final do trabalho a proposta é a gente disponibilizar solos e alternativas para melhorar o manejo de pragas e o manejo de controle de pragas e com aquela busca que isso é uma demanda crescente de segurança e qualidade para os consumidores então resumidamente esse é o nosso trabalho então eu posso dizer que nesse período a gente teve um up quando como se diz quando ele se tornou nacional a força que a gente conseguiu a comunicação e a amplitude dos avanços que nós tivemos foram grandiosos culturas que a gente não tinha muita prospecção de novo de extrapolação de registro e melhoria de novas marcas comerciais a gente já tem bons resultados em razão da organização do setor produtivo e interação com todos os setores envolvidos muito obrigada Obrigado Elisângeles ficou muito claro aí a excelência a importância do trabalho executado no âmbito do comitê que em resumo nada mais é do que a organização coletiva dos diferentes elos da cadeia produtiva das diferentes instituições e organizações relacionadas ao tema na busca de soluções aí seja elas químicas biológicas para a solução no controle das principais pragas e organismos alvos dessas culturas ou seja uma organização inteligente e estratégica para ampliar o suporte vitossanitário nessas culturas que obviamente inclui poços e agora nós vamos retornar ao Marcos da Rosa para trazer aí o nosso caso de sucesso Marcos eu já estou ficando ansioso para falar contigo hein rapaz já é a segunda tentativa nós ainda temos mais uma cinco aqui não vamos desistir não se poder falar aí pelo visto está lá em Canarana satisfeito com a chuva arada no Mato Grosso Marcos traz por favor a sua experiência aí no cultivo de safrinhos no cultivo de gergelinho que pode ser usado como exemplo aí para a cultura dos pulses bom dia olá Marcel está me ouvindo bem perfeitamente satisfeito agora é que eu sou muito eu sou muito educado eu desligo o microfone só que eu esqueço de ligar quando eu falo né mas tá bom foi uma barbeiragem a segunda vinda ok Marcel só para o pessoal aí obrigado aos nossos convidados aí Marcel por participar conosco dessa conversa importante agora de manhã sobre pulses que são dois eventos né esse é o segundo é só eu explicar eu estou aqui no município de Canarana leste do estado do Mato Grosso na fazenda Passo Fundo então tem galinha tem boi tem cachorro tem gente trabalhando ali do lado nós estamos na colheita Marcel então eu não pude ir para um local mais apropriado mas o local apropriado é esse é o da produção né e o terno é esse aqui né essa camisa e o sol ok Marcel tanto o Gabriel quanto a Isange já colocaram os nossos gargalos aí os pulses de uma maneira importante o Brasil como eles já o Gabriel apontou importa grão de bico importa ervilha né e nós com esse potencial enorme de produção nesses tempos de custos de produção na cultura principal altíssimos onde a renda era praticamente insignificante ou até nem tinha mas nós tínhamos que virando o ano e não que nós também tenhamos aproveitado esses preços né porque o produtor vende na frente então soja subiu milho subiu mas nós já tínhamos a safra bem vendida aqui no Mato Grosso especialmente 60% a preços muito menores a preços muito menores do que está praticando o mercado mas de qualquer maneira os preços bons ou ruins eles não eles têm um espaço de tempo para que que ocorram para isso nós necessitamos de outras culturas que é justamente garantir bem colocado pelos anjos aí lá na FAEP para trazer renda para dentro da propriedade e os pulses obviamente que é um bom momento para eles aqui em Canarana essa região sempre houve uma produção de gerginim muito pequena alguns produtores vinham mantendo essa produção uma área uma área pequena e de de 800 mil mil e quinhentos 10 mil hectares de repente virou aqui dentro de 100 mil e no Brasil todo que é um pouco Goiás Pará Tocantins passou para 100 mil hectares então primeiro a importância do pulse é melhorar a renda do produtor rural segundo na tentativa de se produzir nós entramos nos gargalos que é justamente o primeiro é o registro o primeiro na verdade Marcel é o mercado é o mercado internacional nós precisamos estar aptos a a vender para eles com todas as suas exigências eu e você dois anos e meio atrás incentivados pelo Dalsi Bagolin que é o adido agrícola da Índia ele aquele dia ele estava aqui no Brasil e nós também já tínhamos visitado ele lá ele veio ajudar dentro do Ministério da Agricultura com o conhecimento dele na Índia para abrir o mercado na Índia o esforço dele fez com que houvesse um trabalho o Ministério da Agricultura chancelou esse trabalho e a ministra foi lá assinar a nossa possibilidade de exportar para a Índia quanto mais países exportando há uma maior pressão de preço melhorando aqui na nossa ponta o preço do quilo do pulso no caso nós estamos falando do gergelim na mesma época o Jean lá na China começou o trabalho para a liberação para a exportação da China e que está num momento bom e o documento importante está agora na mão do Carlos Goulart que vai ser o próximo a falar aí então qual é a demonstração disso aos nossos convidados pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo o produto que é o nosso caso aqui tirando a minha representação da agricultura eu agi obviamente como representante mas agi pela necessidade do produtor e os caminhos é esses todos que foram colocados pelos dois apresentadores anteriores está bem claro mas se o produtor não mostrar os gargalos as coisas não vai então o primeiro gargalo é pesquisa caso do gergelim as duas variedades com maior possibilidade de produção e produtividade não são pesquisadas há muitos anos porque não houve exigência do produtor agora vai começar que houve exigência mas o mais grave ainda é que o obtentor dessas variedades lá em 1990 e poucos ele desistiu delas então na verdade nós produzindo essas duas variedades ilegalmente porque ela não tinha registro no mapa e não tem quem nos for o produtor de semente fiscalizada não existe nós não temos a semente fiscalizada para nós fazer a multiplicação e a produção aqui no campo olha que gargalo esse temos quatro ou cinco variedades duas estão legalizadas inclusive são da Embrapa mas as duas principais que o produtor quer plantar que traz resultado está ilegal com isso nós conseguimos no Ministério da Agricultura em setembro do ano passado início de setembro registrar no nome sindicato rural aqui de Canarana que é onde tem o maior volume de produção mas até multiplicar essa semente até haver essa legalidade vai dois anos pesquisa vem aqui busca semente multiplica faz a pureza varietal etc é um gargalo grande o outro gargalo é o do registro de defensivos para a cultura ainda bem que o Brasil é grande e o mundo precisa e a exportação de gergelim do Brasil atende 1 a 2% do mercado internacional ainda estamos conseguindo com a ideia do Estado do Mato Grosso e o Ministério da Agricultura a produzir e exportar essa produção então são gargalos importantes e o terceiro gargalo é esse que a gente já comentou do mercado internacional toda essa legalização um depoimento importante que eu quero dar aqui é da agilidade do Ministério da Agricultura em fazer a parte do trabalho dele e também dos nossos adidos agrícolas que tem contato direto conosco nos atende conosco o produtor se tu tiver eles nos atendem eles entendem eles fazem todos esses processos andarem a grande questão principalmente na região centro-oeste de pulses como Pafra centro-oeste nordeste um pouco é se produzir um grão que a planta exige a menor quantidade possível de água porque nós entramos na seca e agora nesse momento nós temos uma grande concorrência com o milho o milho até então era praticamente inviável economicamente a segunda safrinha tanto que nós tivemos prêmios para trás de PEPRO PEP etc para viabilizar a produção das regiões mais longínquas dos portos hoje não hoje faltou milho no mundo ele está concorrendo mas o milho precisa bem mais água por exemplo que o gergelim gergelim talvez com 150 milímetros de chuva a gente consiga produzir uma quantidade por hectare suficiente que traz renda o outro aspecto importante dos pulses é a indústria e os comerciantes que você atrai para o teu município além de tu fornecer mais empregos na tua propriedade além também de tu trazer novas tecnologias para a propriedade que às vezes tu ficando ali com milho com soja algumas tecnologias não são necessárias agora quando tu vai pro pulse você precisa aprimorar isso é importante isso traz uma capacidade profissional muito maior do produtor rural e um envolvimento e lá na cidade com a instalação dos novos comerciantes das indústrias no caso do gergelim veio uma indústria para Canarana e veio se instalou mais dois comerciantes fortes do mercado nacional mas nós temos mais doze comerciantes locais que fazem todo o processo de difusão da cultura do gergelim para a propriedade financiam incentivam o produtor a produzir e a renda da cidade também melhora muito então numa linha geral esse dia de altos pulsos decretado pela ONU ele traz na verdade um grande favorecimento a renda do produtor rural a renda do município e estamos produzindo mais alimentos que o mundo está carente e está pedindo que a gente produza infelizmente nós vamos ser nos pulsos logo logo autossuficientes não vamos importar e a importação exportação são de duas mãos os países querem nos vender mas também querem nos comprar mas aí na questão de grãos nós vamos provavelmente num curto espaço de tempo nós estaremos com excedentes igual temos excedentes de soja excedentes de carne de milho vamos estar nesse caminho aí Marcelo ok seria isso para o primeiro momento obrigado e desculpe a falha técnica aqui da segunda vez que é isso Marcos muito obrigado pela sua contribuição eu sabia que valia a pena esperar que valia a pena tentar que vinha muita informação relevante aí e de fato a sua fala ela deixa muito claro que a construção a estruturação desse mercado ele é um ciclo muito bem definido a gente precisa entender o que o mercado quer seja ele nacional internacional e a partir daí obviamente os produtores já começarão a entender a necessidade passarão a ter o estímulo para atender esse mercado e é o momento que ele começa a achar esses gargalos que a gente está falando aqui ele vai ver dificuldade na pesquisa para a adaptação dessas variedades às regiões produtoras ele vai ver dificuldade no suporte fitossanitário e é para isso que a gente precisa estar aqui com o Gabriel e o Senar atuante para ter apoio e nós da CNA suportando esses produtores para traduzir essas necessidades dele aí em informação ou seja nas tratativas com o governo que está aqui conosco o Carlos Goulart para ir falar da gente como que foi essa evolução como tem sido o registro de novas cultivares bem como a extensão de uso dos agroquímicos a Elis Anjos ali apresentou muito bem e ficou muito claro a participação e atuação do Ministério que tem feito um trabalho brilhante aí diga-se de passagem nos últimos seis anos desde a publicação da Instrução Normativa Conjunta de 2014 que tem ampliado significativamente o suporte vitor sanitário dessas culturas apesar da gente ainda considerar como insuficiente obviamente um trabalho contínuo ele é infinito Elis Anjos sabe disso já tem aí alguns anos dedicando o trabalho com a extensão de registro de agroquímicos para essas culturas mas obviamente a esperança é nossa aliada e a necessidade de oferecer suporte aos produtores aí é nossa energia Carlos muito obrigado pela sua presença pela paciência de aguardar até o momento mas ficou por último e não é menos importante estão todos aí ansiosos para saber o que você tem de informação para nós muito obrigado bom dia obrigado pessoal obrigado pela oportunidade de estar falando hoje sobre as ações que nós temos desenvolvido especialmente para a cultura de pulses para as culturas das pulses vamos separar os assuntos vamos começar inicialmente falando sobre uma questão que já foi abordada que é o grande calcanhar de Aquiles da produção agrícola brasileira que é a cobertura ou a oferta que a gente fala oferta de registro de produtos formulados para a defesa vegetal controle químico controle biológico e realmente quando a gente observa os dados apresentados num gráfico vocês todos estão acostumados a ver isso por mais que a gente tenha demonstrado um desempenho desde 2015 a 2020 extraordinário na oferta de dados para a cultura dando legalidade para a produção agrícola e oferta de produtos para diminuir e mitigar prejuízo com pragas e doenças grande parte da sociedade recebe essa notícia como um exagero ou uma liberação exacerbada e indevida de produtos a gente fala de agrotóxicos pelo rigor da lei de agrotóxicos defensivos na sociedade e quando você olha para dentro do agro para dentro da nossa casa de produtores agrícolas você fala realmente teve um aumento muito bom mas ainda é muito longe do que se precisa e é um cenário muito difícil que a gente tem tentado trabalhar e vencer com estratégias de comunicação que a gente acredita que essa batalha a gente vai com a sociedade se não vencer mas para equalizar traz e mostrando que a produção agrícola na verdade é visto aqui a gente apresentar os registros que a gente tem e aí citando aqui nós temos nos pulses o feijão fazê-los vulgares e as minor crops e elas são vinculadas a cabeça de chave que a gente fala ao feijão você pega o feijão com em 2018 124 ingredientes ativos registrados em 2021 nós estamos com 194 aumentamos em 11% a oferta de produtos formulados para essas culturas para o feijão mas o aumento expressivo se dá onde? se dá nos minors nas outras espécies de vigna de feijões feijão guandu feijão vagem ervilha grão de bico lentilha em que os aumentos são muito expressivos e aí a gente tem que falar é aumento expressivo da extensão de uso de produtos registrados de legalidade de uso de produtos registrados no Brasil dando cobertura e legalidade para os produtores que produzem essas culturas que todo mundo tem uma forte campanha e importante campanha de conscientização de consumo delas a importância na tabela nutricional dos brasileiros de consumir mais ervilha mais grão de bico mais gergelim mais lentilha esses produtos são fruto de produção agrícola produção agrícola está sujeita a ocorrência de pragas e doenças que são mitigadas hoje com produtos biológicos ou produtos químicos então se você tem um aumento da produção agrícola para essa oferta desse alimento você vai ter você tem que ter um efeito colateral direto da aumenta de oferta de produtos para esses produtores e aí você olha eu gosto de dar dois exemplos muito fortes o grão de bico e a lentilha tinham dois ingredientes ativos nove produtos formulados em 2018 que já é dentro desse universo temporal que a gente tem falado de 2014 até agora que tem tido um aumento da extensão de os minor crops saltou de dois ingredientes ativos para grão de bico e lentilha a 21 nós temos 21 ingredientes ativos para grão de bico que representam que somam 26 produtos formulados e para lentilha 19 salto de dois para 21 e de dois para 19 então assim é importante a gente mostrar que o ministério e não é só o ministério da agricultura é bom dizer isso é um esforço ministério agricultura e BAM e Anvisa que é muito sensível à questão do minor crops a gente tem tentado dar mais notícias para isso de que o Brasil é referência mundial na capacidade de ampliar a cobertura de registro de minor crops minor crops não é essas culturas de suporte fitosoriental insuficiente não é um problema ou um desafio exclusivo do Brasil todos os países potências agrícolas têm essa dificuldade sem exceção e o Brasil é referência mundial na capacidade de ofertar esse registro como o nosso gigantismo de produção agrícola é tão grande a gente tem um desempenho fica com esse gosto agridoce nós temos um desempenho extraordinário na produção de registros mas ainda tem um desempenho ainda maior uma demanda ainda maior de cobertura de produtos nós não estamos parados como a Elisângeles falou o governo nós temos trabalhado internamente de como aperfeiçoar a gestão dessas informações de como priorizar e dar maior cobertura com maior celeridade sem nunca até porque a gente sempre fala isso dar celeridade não é deixar de analisar com rigor que o decreto exige dos dados requeridos temos um trabalho em andamento de mapa visibama de discussão e revisão do decreto de agrotóxicos que aí tem está na casa civil e já está totalmente alinhado entre as três áreas técnicas para que a gente possa com alguns mecanismos que estão lá colocados melhorar a capacidade de atender as culturas de suporte sanitário insuficiente então acredito que nós estamos há seis sete anos num caminho certo num caminho correto ofertando registros de maneira segura para depois trabalhar a segunda etapa do processo que o Gato muito falou muito bem falou que é o que a gente está querendo trabalhar mais é não somente desmistificar que tem mais registros e mais problema e se trabalhar com o uso correto desses produtos para aumentar porque quando você trabalha correto o produtor ganha dinheiro porque ele tem mais eficiência desses produtos bom para todo mundo isso é sobre o que eu tinha para falar sobre minor crops sobre as cultivadas isso aí é um debate até bastante longo especialmente para pulses até o Marcos comentou olha que dado curioso eu vou passar bom pessoal nós tivemos um problema de conexão com o Carlos Goulart mas eu creio que ele deve voltar em breve mas eu acho que a gente já pode iniciar o debate aqui com os nossos outros três participantes que continuam acompanhando aqui que continuam aqui contribuindo com a nossa discussão e assim com o Carlos retornar a gente passa a palavra para ele novamente eu tenho uma pergunta aqui que ela é bastante adequada acho que é direcionada inclusive para Elisângeles ela é da Letícia Rocha como avançar para aumentar o número de produtos agroquímicos para essas culturas eu acho que está muito alinhado com a estratégia e o Elis das discussões dentro do comitê só uma explicação rápida como tem sido essa organização e a busca de ampliar esse suporte fitossanitário legal a questão para ampliação como falei a gente precisa ter sincronia então as indicações elas devem hoje quem está coordenando o recebimento e as discussões dessas indicações é a Confederação Nacional da Agricultura CNA que nós chamamos do Comitê dos Pulses então nessa discussão a ideia é o que? vocês indicarem os problemas que seriam os alvos biológicos a indicação de possíveis soluções que seriam os ingredientes ativos não só químicos como também produtos biológicos produtos fitoquímicos e junto produtores técnicos de referência e a pesquisa definir essa questão do manejo satisfatório manejo de pragas dessas culturas então aí que vem quanto maior o conhecimento um grupo para fortalecer não só a discussão para a gente ter todos os dados e a gente buscar esse resultado do manejo satisfatório e aumentar essa ampliação mas como falei ampliação com qualidade então tem que tem que analisar qual é essa praga onde ela ocorre qual é a incidência dessa praga para daí sim a gente fazer as indicações das possíveis soluções que seriam o que para a gente ter resultado a campo muito obrigado Elisângelo agora eu vou retornar a fala para o Carlos Bulac ele estava falando a segunda parte da explanação dele que era relacionado ao registro de cultivares quando a nossa ligação caiu Carlos a palavra está contigo de novo Obrigado obrigado pela paciência eu já até tive meu celular aqui no 4G que se desconectar de novo eu já passo por plano B então falando sobre essa questão só reiterando uma questão curiosa que a gente tem e é especialmente importante quando a gente tem os desafios para a produção de pulses no Brasil como o Marcos Rosa muito bem falou mas eu vou falar dando inicialmente a questão relacionada a feijão a cultura do feijão ela tem 95 materiais protegidos com propriedade intelectual quando você olha no sistema nacional de sementes e mudas tem um painel de sementes que a coordenadora Virginia está nos acompanhando no chat passando os links você observa que tem 371 cultivares registradas e é quando a gente checa com os dados do setor a estimativa é de que 80% da produção de fazel dos lugares no Brasil é de uso próprio ou não é de semente do sistema isso é um problema em que medida que isso é um problema isso afeta para feijão que tem essa quantidade gigante de cultivares porque é um problema que precisa ser discutido que é como o Marcos Rosa falou as instituições públicas especialmente públicas que eram as grandes fornecedoras de melhoramento genético para esses materiais foram se desincentivando ao longo do tempo de produção desses materiais porque não tem remuneração desse germoplasma e aí a gente tem aquela discussão uma instituição pública com dinheiro público produzindo vai gastar dinheiro público para investir em tecnologia que ela precisa ter um retorno daquele custo e isso esbarra em questões relacionadas ao uso próprio e na valorização do produtor do reconhecimento de que essas instituições tenham a percepção do valor investido para produzir como o Marcos Rosa falou não tem variedade a gente teve essa discussão em 2019 se não me engano em 2020 não tem materiais com inovação com maiores capacidades produtivas maiores resistências hoje a gente trabalha como bem demonstrado no seminário de que crescendo e você vai conseguir cobrir a demanda de produtos com os materiais disponíveis no mercado vai chegar num momento em que a demanda por pulses tanto para consumo interno quanto para consumo internacional vai ser muito superior à capacidade de produção aí os produtores vão se deparar com materiais que não conseguem ter capacidade produtiva ou com características de germoplasma que atendam a demanda como que a gente tem que trabalhar para corrigir isso a gente tem que trabalhar conjuntamente a área de pesquisa com a área da CNA com os produtores de viabilizar voltar a viabilizar investimento nessas áreas para produzirem materiais melhores materiais com maior capacidade inovativa e tecnológica os pulses no melhoramento genético o minor crops da questão você não tem essas questões para soja para algodão para milho por conta do valor comercial envolvido com a produção por isso mas para pulses nós temos e é muito importante que para esse cenário a gente consiga o produtor tenha um papel fundamental entender a importância de remunerar o germoplasma é uma discussão muito antiga é uma discussão e a gente não quando fala isso não fala no fim do uso próprio é muito bom deixar claro isso ninguém defende o fim do uso próprio mas há que se falar e é público e notório que as instituições IAC IAPAMIG todo mundo conhece as universidades precisam ter os seus investimentos sendo capitalizados de volta para fomentar e fazer manutenção desses materiais a própria Embrata também sofre com o orçamento e a grande empresa brasileira de tecnologia para o produtor ela também tem sofrido nos últimos anos em captar recursos para produzir isso então eu acredito que os produtores através das duas associações através da CNA tem um papel fundamental em demonstrar o quanto que eles querem produzir aonde eles querem produzir que tipo de materiais que eles estão precisando e trabalhar com a pesquisa assim como a gente tem feito esse trabalho espetacular no Minocrops aproximar quem produz com quem oferta esse insumo é o insumo mais importante de todos é ele que define o limite produtivo vocês sabem disso então ele precisa ter esse carinho especial era isso que eu tinha para falar sobre essas questões se eu tenho como a parte da exportação como o Marcos Rosa comentou de acesso de mercado de análise de risco também é conosco entre vários outros assuntos eu fico aberto a conversar inicialmente eu digo que de fato a discussão com a China tem andado relativamente muito bem até porque essa questão de acessos de mercado para grãos são acessos de mercado relativamente não complexos à exceção da China que a China é excessivamente conservadora em algumas discussões ela reagiu a uma das são indas e vindas de discussões técnicas sobre os requisitos ela reagiu agora no início na primeira semana de janeiro nossa equipe técnica está analisando os comentários e considerações sobre as pragas quando a gente fala oficialmente praga é pragas e doenças então fungos vírus e bactérias que eles identificaram e a gente está naquela fase de discussão de quais pragas e medidas seriam aplicadas ao gergelim corroboro com a fala dos nossos adidos agrícolas que é muito bom e é muito provável que a gente venha a lograr êxito nesses assuntos porque esses países China e Índia tem interesse em ter esses acessos de mercado acontecendo pra segurança alimentar deles perfeito Carlos Goulart muito obrigado aí pela sua explanação fica muito claro que a organização setorial ela deve estar dentro do processo pra que a gente tenha êxito aí o envolvimento da pesquisa o envolvimento das demandas do produtor e obviamente o ministério aí na receptividade que não tem sido falha isso aí a gente tem que deixar muito claro nos últimos anos as tratativas tem sido muito relevantes tanto dos temas de cultivares bem como da extensão de uso e registro de agroquímicos Carlos quando você caiu a gente já deu um breve início aos debates a gente já teve até algumas perguntas pra gente aproveitar o tempo aqui dos nossos telespectadores mas eu já vou direcionar umas perguntas aqui que já tem pro Marcos da Rosa o povo tá curioso aí hein Marcos o pessoal tá achando que tá ganhando dinheiro aí hein mas é vou direcionar são duas perguntas a primeira dela quer saber se a colheita do gergelim tem sido um gargalo aí dentro do seu sistema de produção essa foi a do Luiz Antônio Vizeu Vizeu que tá acompanhando nós aí desde o primeiro painel muito participativo obrigado Vizeu pela sua participação e a segunda é do João Rodrigo Couto que ele quer saber quais são os principais compradores você não precisa denominar empresas mas você pode caracterizar como cooperativa exportadores compradores direto essas duas perguntas aí pra você Marcos Bom não a colheita do gergelim ela não é gargalo o que é gargalo é a variedade ela abre a vargem perde muito eu conto uma história aqui pra quem pergunta como é que se comporta a colheita de gergelim se uma anta passar tocando duas avestruz você debulha todo aquele espaço ali que elas que elas passaram ela debulha muito fácil a perda ela é ocasionada não pela pela máquina mas sim pela variedade que necessita de pesquisa a gente deve estar jogando hoje até 30% fora daquilo que que foi produzido e como eu disse a respeito da rentabilidade como o custo de produção de soja e milho está muito próximo da em função dos preços do que aconteceu nós necessitávamos de uma de uma cultura que deixasse alguma coisa de renda líquida e o gergelim mesmo com essas produtividades aí mais baixas em função do que se perde na lavoura ela acabou deixando deixando uma rentabilidade mas no mercado internacional ele varia de 800 dólares a tonelada a 1.600 agora por exemplo no final da nossa da venda na nossa colheita a produção da África foi muito boa e é uma produção manual e derrubou para 800 dólares a tonelada do gergelim agora voltou tanto que nós vendemos aqui em Canaranda de 2,50 até 4,60 está igual o soja esse negócio aí né então quando vai aumentando a produção não interessa quanto tem alguém que vem no mercado põe a mão em cima do cara que está produzindo oh meu você não pode ganhar muito então a questão de ganhar dinheiro é meio relativa mas é uma opção quanto a os principais exportadores eles são aqui da região mesmo se vocês olharem o ano passado a exportação houve uma grande exportação pelo Rio Grande do Sul mas é uma empresa que está instalada aqui em Canarana ela levou todo o gergelim lá para Passo Fundo onde é minha terra natal inclusive onde é a sede deles e de lá exportaram pelo porto de Rio Grande e os maiores exportadores por incrível que pareça do ano passado são duas empresas aqui da região mesmo está respondido Marcel perfeitamente Marcos demonstra aí claramente ao estímulo a movimentação da economia local da estruturação da cadeia produtiva em volta da importância econômica para a região eu tenho duas perguntas aqui que eu vou direcionar o Gabriel que eu acho que vai ser mais fácil para ele responder apesar delas não serem fáceis mas eu acho que ele vai ter alternativa uma é da Monique Almeida da Costa que quer saber quais regiões são melhores para os cultivos dos principais pulses e a segunda é da Natali a produção de pulses pode servir como a segunda cultura na minha plantação qual seria a melhor indicada sou de Santa Catarina ou seja são duas perguntas que dependem muito das condições climáticas daquela região das culturas a serem cultivadas mas que a assistência técnica do cenário eu acho que pode apoiar aí no fornecimento dessas informações Gabriel então para elas terem uma resposta mais incisiva dentro do sistema de produção deles dentro dos modelos de negócio como que você indica para o pessoal procurar assistência técnica do cenário para estar se inserindo dentro do mercado de pulses qual que é o caminho a ser seguido muito boa pergunta ambas as perguntas essa questão das cultivares qual o melhor que eu devo plantar na minha região isso é um assunto que a gente muito aqui dentro do cenário juntamente com o pessoal da Sult porque a gente tem uma grande variedade de culturas de pulses e cada uma elas são mais adaptadas a determinadas regiões só que a pesquisa ela está avançando bastante várias outras cultivares que antes eram produzidas apenas em clima temperado está avançando para o cerrado então essa é uma questão que a gente está querendo evoluir bastante dentro do conteúdo das carteiras especificando onde você pode estar cultivando quais são as melhores culturas dependendo da sua região você está produzindo na sua propriedade e acredito que tanto os cursos de formação profissional do Senar pelas administrações regionais que elas que ministram esse curso quanto também a assistência técnica ela tem muito para colaborar então o sindicato rural ele é um parceiro muito forte nosso ele que acaba demandando aí montando tanto os cursos de formação profissional rural até como as turmas de assistência técnica então a melhor indicação é estar procurando o sindicato passando a demanda para ele e essa demanda vai estar chegando para o Senar para a administração regional que ela pertence e para estar tentando colaborar e ajudar na maior produtividade e nas melhores recomendações acho que é isso mas não sei se eu consegui atender a pergunta mas é isso aí Marcel perfeito Gabriel obrigado agora eu tenho uma pergunta aqui para o Carlos Goulart Carlos as instituições ou organizações que possuem interesse de registro de uma nova cultivar de pulse quais os procedimentos e principalmente os cuidados a serem tomados dentro desse processo qual que é o procedimento que eles devem qual que é a organização quais são as iniciativas e o caminho a ser seguido no registro dessas cultivadas o registro para essas cultivares para pulsos ele hoje é um registro simplificado tem um formulário simplificado por exemplo a gente não tem ensaios de VCU de valor de cultivo e cultivares tem as informações no site do ministério são bastante a gente fala o sistema nacional de sementes é bastante robusto isso é robusto inclusive na sua regulação então a gente tem as informações no site de como cultivar você pode entrar no site do ministério ou buscar no google cultivar o web e você vai ter acesso direto a página do site do mapa onde você vai conseguir ter as informações em linhas gerais tem que ter registro no Renazen o Renazen é o registro nacional que você vai ter como registro produtor de comerciante você tem todas as etapas de produção de sementes mudas são registradas no Brasil e todos os elos então é importante que se ele tenha interesse ele entra lá no site do mapa se familiariza quem ele é o que ele é é uma instituição pública é uma instituição de pesquisa é um produtor de semente ele tem lá as informações se ele não consegue ou for de difícil entender como é que ele quer se registrar no Renazen ou se ele já é registrado no Renazen e não está conseguindo registrar com as informações usando o formulário que nós temos disponibilizado no sistema entra em contato com o ministério da agricultura porque a gente tem trabalhado ativamente para tornar mais palatável essa burocracia necessária de registro do sistema então a gente tem trabalhado ativamente para responder as dúvidas e para endereçar como que ele faz o seu cadastro e registro dentro do mapa é simples eu já adianto que para PULSIS ele é bastante simples e direto muito obrigado Carlos a gente caminha para o final aqui já terminaram as nossas perguntas e nós já estamos adiantando aí na hora bem extrapolando aqui o tempo pré-estipulado eu agradeço o Carlos Goulart a sua participação Elisângeles pela contribuição riquíssima Gabriel pela perspectiva de futuro e obviamente os produtores vão estar muito bem amparados e Marcos nosso querido Marcos da Rosa segundo vice-presidente da FAMATO pelos bons exemplos acho que nos assistiram ficaram bem satisfeitos convicto de que é possível você está aí canarana sentado na fazenda dando seu testemunho aqui para nós obrigado a todos também que nos assistiram aqui até agora por esses dois painéis e feliz dia mundial dos PULSIS para todo mundo tomam a sopa de ervilha como um grão de bico na salada e não esqueça do arroz com feijão vamos ampliar o consumo aí que a gente precisa fazer o mercado girar e bom dia a todos